Aneu 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 Isso ai! Ali Rec! Aneu 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 Agora foi! Fala galera, Rafinha aqui No Pode Tocar Podcast do Músico Caxienses Da Música, da História Hoje com o meu Brother, meu companheiro aqui de podcast Ali Rec E aí Ali, como é que tá cara? Agora é tua vez, agora eu vou te pegar Cara Como a gente falou ali No meu episódio A gente se conhece desde lá de trás Porém a gente não era tão íntimo Então tem muita coisa pra saber de ti Muita coisa que eu quero te perguntar Talvez eu faça mais um papel De entrevistador Porque eu tenho muita dúvida mesmo E eu quero Montar Essa história contigo Fazendo várias perguntas E aquela coisa, eu acho que Nós como músicos Temos começado no começo Começado no começo Da nossa história com música Cara Então como é que foi o start? Como é que tudo começou? Quando é que tu decidiu? Por que que tu decidiu ser guitarrista? Enfim Foi fundo já de começo Nossa Nossa Um monte já passou futebol na cabeça Que eu tentei ser jogador de futebol Sério cara? Mas tipo Me mandaram embora Caxias e juventude E aí me veio isso A primeira coisa na cabeça é Como eu não consegui jogar futebol Eu acabei achando a guitarra e a música Pra me afirmar como Sabe? Um pré-adolescente Um adolescente assim No mundo né? Tipo O que que eu faço bem? Não fazia nada bem Não sabia fazer nada Futebol achava que fazia bem Quando cheguei Achava né? Porque Se meter no meio dos caras Bom assim Eu vi que Bah Né? Não vai rolar mesmo né? Até entendi porque os caras Me Tipo assim né? Meio que dispensaram né? Viu que não ia rolar Não ia rolar né? Não tinha habilidade A coordenação E etc Que o esporte exige assim né? Enfim Não vinha De categorias De base Bem novo Então Enfim Foi mais assim aquela coisa Deixa eu ver se eu sei fazer isso Brasileiro né? O sonho de jogar bola E tal E eu jogava na rua De criança a vida inteira E aí cara Acho que na Na rua assim Que eu morava Tinha 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 uma turma Que a gente Que eram os mais velhos Um pouco né? E eles começaram a montar uma banda E Nós achávamos que eles se achavam Nós achávamos que eles se achavam Se achavam Os bonzão e tal E nós era um pouco mais novo assim né? Você tem aquele bully Dos mais velhos da época né? Tipo na rua Sabe? Na minha rua da minha casa Aquela coisa assim E aí a gente falou Não vamos competir com eles Vamos montar uma banda também né? Enfim E aí a gente começou a pedir Para os pais Instrumentos musicais né? Meu irmão Bateria E eu guitarra né? E os outros amigos da rua também A gente falou Ah tu perde o baixo então Porque o pessoal não baixista Né? Ele sorteou você o baixista Exato E aí tinha um outro que foi na guitarra e aí tinha um outro que foi na guitarra também E aí a gente foi lá no Paco Lembra do Paco ali em São Pelegrino Na galeria ali em São Pelegrino né? Tinha ele e o filho dele trabalhavam lá Nunca mais Eu soube que talvez Parece que o Paco faleceu já Não acho que ele tá vivo Tá vivo? Quer dizer Tu sabe né? Mas a última informação eu lembro dele É? Tu lembra dele Que massa Tu lembra isso Que massa E o... Nossa já queria matar o Paco Mata aí o Paco Aí meus pais Não Antes de ir no Paco Meu padrinho em São Paulo Porque eu sou de São Paulo né? E a gente veio ir pra cá Eu tinha sete Meu irmão oito E aí Meu padrinho ficou sabendo Que eu queria tocar Que eu queria uma guitarra E meus pais não tinham mesmo grana Assim sabe? Pra comprar uma guitarra E aí Ele Então eu vou dar uma guitarra pro meu afiliado né? Ele é meu padrinho de Crisma né? E ele me trouxe assim Me lembro até hoje Ele chegando né? Na rua que a gente morava ali Olavo Bilac Putz Isso é uma emoção né? Cara Eu tava brincando na rua todo sujo né? Tinha 14 anos assim Com os dados jogando bola E aí eu vi assim Aquela caixa De papelão Triângulo Né? Clássico Cara Sai correndo a mil Já peguei guitarra Nem sei se o cara agradece direito Quando eu era criança Pá Desbrigado Peguei Subi Já abri Era aquela Sonic Stratos Que eu falei antes né? Sem tensor Mas tipo Pra mim foi Pensa Sonho assim Uma guitarra Agora sim né? Aqueles caras da turma lá Vão ver né? Vão tocar melhor que eles Vão fazer tudo melhor Sabe aquela coisa De criança e tal Criança mentalidade né? Eu já era adolescente E aí cara Foi assim que começou Aí disse meu irmão Vai comprar bateria né? Aí a gente foi no Paco Aí que rolou Que meus pais A gente foi lá No timpificador Daí pra guitarra Descobriram lá em São Pelegrino Que tinha o cara Que vendia loja De instrumentos musicais ali E aí Meus pais compraram né? Eu ganhei um Vox Azul Trivox Não sei se tu já ouviu Falar no Trivox Cara que o Vox É massa O meu era o Trivox Trivox Cara Transistor Painel azul Grandão E mais uma Caixa 4 de 12 Eu ganhei Dos meus pais Primeiro equipamento Ever Ponto já saiu Grandão Não Não O seu amplificador né? Também coitado O meu amplificadorzinho lá Distorcia Porque eu botava todo o volume Botava meu amplificador Na sacada do prédio Como deve ser Sério? Botava aí na sacada Com 4 de 12 Pra tocar Pros vizinhos Só barulheira né? E aí nesse mesmo dia Meus pais compraram A bateria pro meu irmão Ah era uma marca diabo lá Mas era uma marca famosa Diabo Que todo mundo comprava De bateria Eu não lembro o nome agora E aí Começamos assim né? Mas basicamente assim Eu tinha um amigo no colégio Que tocava violão E aí me ensinou uns riffs do Yes Do Led Zeppelin Do Black Sabbath Né? E aí eu comecei a aprender isso aí Aí eu falei Quem? Eu tô professor Fernando Aver Outro cara da história Foi meu primeiro professor De guitarra Em 89 Agosto de 89 Caraca Comecei a fazer aula com ele Por indicação desse meu amigo Que fazia aula com ele né? Certo E aí eu comecei lá Mas comecei que nem todo mundo Como diz no inglês Half-assed Né? Nunca estudava Saia na aula Não tinha um compromisso Não tinha entendido ainda A coisa né? Não tinha caído uma ficha ainda Mas eu ia lá sempre nervosão Suando Eu sei como é que o aluno Que vem e não estuda Né? Nervosão suando Tocando mal Tocando mal E o professor Tá mais um exercício aqui Vai Tipo Daí E aí eu acho que eu fiquei assim Com ele de agosto até novembro E aí cara Eu fui um dia Esse meu amigo Que fazia aula com o Fernando também Me convidou pra ir na casa Do Rafael Galafassi Certo Lembro do Rafael Que morreu Morreu de cirrose Infelizmente né? Com vinte e nove anos Ah Buri cara Sim Chegou aí na Manchete Na época Num programa de TV Inclusive era o Junior Nicolão no baixo Eu me lembro dessas coisas Assim E tinha um Tinha uma demo já máxima Eu me lembro Eu ouvi o solo dele Assim e tal Mas não tinha visto o cara tocar Né cara E aí esse meu amigo Vamos lá Porque eu disse pro meu amigo Bah cara Tu é o melhor que das vezes Que eu conheço no mundo Né? E era né? No nosso microcosmos Primeiro o melhor pra mim E aí ele disse assim pra mim Cara porque tu não conhece esse cara Então vamos lá hoje conhecer Né? Aí tu vai ver quem que eu Tá Bem Duvido eu conhecer melhor que tu Né? Aí chega lá na casa do cara O cara Tinha uma fender toda branca Escudo branco Americana Braço Aquele clarinho Né? Já pensei no Jimmy Hendrix Na hora Né? Ali E o Rafael O Galafassi Ele era meio bulatão Assim Com os cabelão Assim Que massa Pá Aí o cara Eu tava fazendo uma jam Assim Não Não foi Desculpa Não foi a primeira vez Foi a segunda vez que eu vi ele A primeira vez Entramos na casa dele Sentei no quarto dele E ele com a fender Puxou assim Começou a tocar Cara No final Eu tava assim Eu quero fazer isso Pro resto da minha vida Cara Olha só Tava assim Babando Saudades do Rafa E ele tocou O riff do Metallica Ele tocou Os solos do Metallica Ele tocava Bem pra caralho Assim Cara E tudo Assim Ele se Puxava E com o timbre Massa E uma pegada E pra mim Na época Começando Era Né Perfeito Assim Era um deus Assim Não existe É o melhor do mundo Eu pensei Na minha frente Tá exagerado Olha a minha sorte De estar aqui Com o cara Cara Exatamente Cara E ele E eu pensei Cara Quero fazer aula contigo Já né Direto Aí acho que eu fui Numas duas Três aulas Com ele Só que o Rafa Não era muito De Era muito rock and roll Pra aula Ele era muito foda Pra eu dar aula Você era pra tocar É E ele me passou Assim Escrevendo um caderno Assim Com canetas As notas musicais Lembram? Dez Sessenta e três Né Esse tipo de linguagem Assim E aí Cara Treinei em casa Fui tocando Mas senti que ele Um dia ele atrasou Não apareceu Aí o outro Cara O cara toca muito Mas Aí eu cheguei Pro meu professor Que eu fazia antes O Fernando E disse Quem que era teu professor? Ah É o Merônio Saquete Lendário É Daí disse assim Bom Se eu quero ser tão bom Quanto o Fernando Já tava Né Olha O cara quer ser bom Quer ser melhor Quer ser bom Acho que eu sempre tive isso Muito forte em mim também E aí Bom Eu quero ser tão bom Quanto o Fernando Arca Mas eu não quero Eu quero saber Quem é o professor dele Merônio Tá O Merônio Tá Beleza Então Aí fui lá Marquei uma aula Com o Merônio Lá uma De conhecer ele E tal E já cheguei lá Pra ele direto Assim Isso é tudo muito engraçado Eu conto com uma coisa engraçada Hoje olhando pra trás Pra mim De doir Mas eu entendo A minha empolgação Entusiasmo Que eu cheguei pro Merônio E disse assim O que eu preciso fazer Pra ser o melhor Guilherme do resto do mundo Fantástico Eu já tinha ouvido Tu contar essa No podcast Do Pablo Essa história é fantástica Assim que eu posso ser Ele falou Cara Tem que estudar Pra caramba Tem que estudar de tudo Tá bom então Eu vou fazer tudo Que tu me pedia Aquela coisa Do discípulo e mestre Aquela coisa O Merônio Por ser mais verde Que na época Ele tinha uns 40 e pouco Já 47 Eu não lembro Alguma coisa assim Nossa idade Oi? Nossa idade Hoje né E aí ele Cara Sentei E fui assim Primeiro ano Arrisco Estudando tudo Que ele me passava As folhinhas Apejos Escalas Acordes Tentando ensinar Harmonia Teoria Às vezes tem coisas Que eram difíceis Na época Eu lembro de não entender Começou assim Até que no Primeiro ano Foi em 90 Em 1990 Eu fiz aula com ele Inteiro Aí no final do ano Já teve uma apresentação Ao vivo Que eu fui Tinha o De Rose Lá vestindo a camisa Do Cacófone Branca Cacófone Acho que era um azul Vermelho Não lembro Tocando Paganini E eu Que foda Já sou fã E aí eu tava lá Pra entrar E cara Lembra o André Coelho Lembro Do Bluesmakers Lembro Irmão do Solão Fichemone E o Chinitão Também né Exato O baixista Da época Canhotão Canhotão E aí Eu me lembro Do Merônio Dizer Cara Tu vai te apresentar Ao vivo No final do ano Como os alunos Em destaque Essas coisas né E disse assim O que tu quer tocar Eu disse Eu quero tocar Uma música minha Olha que louco né Porque Quando eu peguei a guitarra Antes de ir pro Merônio Já Eu já Com o Fernando Aver Ele me passou lá Uns exercícios Que eu lembro até hoje Inclusive E eu já comecei Pegar aqueles exercícios E montar Uns acordes Umas músicas Já comecei a criar Que musicalidade Eu tinha vontade De fazer uma coisa minha Sempre Eu na escola Já escrevia letra De música Durante a aula né Depois eu conto Como é que foi a escola E a transição Pra tocar guitarra Eu ficava na aula né Fazendo letra de música Sim Inclusive Pra depois passar Pra inglês né Guerra nuclear Primeira letra Que eu passei pra inglês Pedi uma professora De inglês Que eu fiz pra mim Inclusive né Na época Então Pra mim era sempre Inventar né E aí quando eu peguei a guitarra Não tinha nem professor Só tava ali com Até antes do Fernando Aver Eu começava a brincar Arriscar algumas coisas Aí quando ele me deu Aqueles exercícios Abriu pra mim assim Ah dá pra fazer isso Isso e aquilo Aí quando passou Com o Merônio então Que abriu o leque né Cara Que daí eram uns acordes Que nunca tinha visto Imagina né Foi abrir um universo Assim pra mim né De sons De combinações E aí eu já sentei De cara Peguei Várias coisas Que eu vinha aprendendo Não era bem feito Óbvio né Mas eu criei Criei uma coisa De sequência de acordes E aí o Merônio disse Bah mas Bota um solo Em cima disso aí né Daí ele falou Vamos lá Era no edifício estrela Cara Que ele dava aula E lembra que no 21 Lá tinha O estúdio A rádio E o André Trabalhava lá O André Com ele Ele era Na caixa não A banda The Rose gravou Acho que a primeira demo deles Ou o primeiro álbum Alguma coisa assim Tinha muita gente Gravava lá Eu me lembro Porque meu irmão Trabalhava lá E eu tinha uma demo Fitinha né Fitinha que era 7 Aquele tempo né Da banda dele Da Código Morse Gravado lá Código Morse Cara Do Motinho Lembra disso aí Então eu fui lá Primeira vez Assim Menos de um ano Tocando Estudando com o Merônio E aí Entrar no estúdio né Gravar uma base Tocar com o Metron Gravar tudo certinho O Merônio tava me produzindo Assim com o André do lado Toquei Gravei com a guitarra dele Uma Fender amarela Escudo branco Clássica dele Ele Pá toca aí Porque a minha guitarra Era Assim Um Sonic né Muito ruído E tal Não deu pra gravar né E não afinava bem Acho que não sei Por causa da detonação Na época Os harmônicos E aí gravei Ele me lembro Gravar no estúdio Grava um solo Aí fui lá Com as coisas que ele me passou Gravei um solinho e tal Tudo simplesinho e tal Mas era minha Você montou solo Ou teu improvisor Chegou lá E teu improvisor Porque eu sempre improvisei Também Sabe Mas o que que eu Improvisar né Sempre criativo Sempre brinquei né Eu nas aulas falo isso Cara Improvisar é brincar O improvisar Às vezes pesa muito né Bah Tem que saber Improvisar Cara é brincar É experimentar É ser lúdico com as notas É errar E tudo bem E dar risada Sabe E tu vai formando O que tu gosta Tu procura os intervalos Os sons que tu acha mais Que te representam Naquele momento Tá expressando A tua emoção ali Total Improvisação É uma das coisas Que eu mais gosto Assim Porque tu nunca é igual Eu nunca sou Eu corto sempre Ao longo da minha história Como músico Até Alex é meio louco né O Paulo sempre falou Tá meio louco né Porque eu sempre fui Meio assim De variação de Moisés Outro Então pra mim Refletir isso no instrumento Muito Eu não conseguia assim Isso também ajudou A minha musicalidade No fundo Porque eu sempre procurei Coisas que fossem Melódicas Diferentes Mesmo que não fosse Extremo assim Super Mas eu procurava Um som que tinha Na minha cabeça Sabe E variava Claro Variava assim Os dias Hoje eu não tô sentindo Aquilo de ontem E eu tô isso aqui Bah E achava E isso foi muito legal Então nesse processo Assim Essa música minha Que eu toquei a primeira vez Na apresentação ao vivo Que eu tava no camarim Disse pro Merônio Eu quero ir embora pra casa Eu tava tão nervoso Me deixa Pelo amor de Deus E eu tava pra casa Porque eu tava assim E ele não te deixou E ele riu Riu Muito engraçado Deve ter visto Riu ele Cara Algumas vezes Vai tranquilo Não Que ir embora Ele riu assim Tá louco né Se ele me deixasse Eu teria ido embora Aquele dia Sério Tava muito nervoso Tá no palco Ainda bem que ele não te deixou Era no antigo Guarani Ali Ah claro Na Júlia Aquela parte onde tinha os carnavais Era enorme Tava cheio Lá na Júlia Lá em cima Lá na Júlia É na frente do posto Ali que tem E cara Cheio de pais E alunos E aí E eu tinha Cara Eu tenho que contar isso Pra ver É muito foda Eu não tinha um tênis Pra tocar aquela noite Caramba E aí eu tinha um tênis Todo podre Destruído Meus pais não tinham grana Pra comprar né Não tô te fazendo Coitadinho Até porque naquela época A gente detonava Os nossos cênis Claro Jogava bola o dia inteiro Agora é difícil Dali a pouco Nem me liguei De pedir pra minha mãe Bah ó avisado Então eles também não se ligaram Sei lá Mas enfim Eu tinha um tênis todo destruído E minha mãe pegou Acho que num dia ou dois anterior Um esmalte branco E a gente passou inteiro nele Aí ele ficou branquinho Mas era um fedor de esmalte Que ficou naquele tênis Que era botinha Que cara Eu me lembro Até hoje O camarim Que cheiro assim Dizendo Que merda Tomara que ninguém se importe Que a mãe tava nervosa E tudo mais E aí entrei no palco Toquei velho No final foi legal Foi bacana Porque tá no palco né Toca e tal Filmar Tua primeira experiência no palco Oi? Tua primeira experiência Primeira assim na vida Tocando uma coisa minha Sabe Pra mim representava muito isso Eu vou puxar isso daqui a pouco Olha Eu sempre te matei Um cara muito criativo E bem fora da caixa Comparado com o que Geralmente a galera Ou no começo No começo Que tu tá me contando agora Que no começo Tu já era um cara Que pensava diferente E depois Ao longo da tua carreira Eu acompanhei também Com coisas diferentes Que eu vou chegar lá Mas cara Sempre te notei Um cara assim Pois é Eu por mim Nunca teria feito cover Na verdade Bem louco isso Acho Um grande diferencial É Eu acabei fazendo Até no começo Eu achava Eu não tinha um ouvido bom Pra tirar Tinha um ouvido De obsoleto a relativo Não tem O ouvido absoluto O ouvido relativo E ouvido obsoleto O surdo Pra música Musicalmente Pra tirar notas Pra identificar Aquela nota aqui no instrumento Ou pra conseguir cantar A nota aqui Cara Qualquer coisa Menos a nota Difícil Era uma coisa que pra mim Uau O cara tirava de ouvido Então pra mim Era mais fácil Ficar inventando as minhas coisas Porque eu não conseguia Tirar de ouvido E o Merônio sim Me mostrou umas coisas Obviamente Mas enfim Mas eu não costumava Eu não tinha Isso é engraçado também Eu não tinha essa coisa De chegar Bah, tira essa música pra mim Eu quero aprender Eu acho que eu fiz isso Uma vez com o Merônio Uns três Três ou quatro anos Lângeles ao século Que eu fiz a lua com ele Uma vez eu levei White Snake Sailing Ships Acho que é o nome da música E pedi pra ele tirar Assim E o que me impressionou Na época Ele tirou Sem nunca pegar Ele tirou Ele botou a fita Escreveu todos os acordes Papel Só ouvindo Voltava Pegou o violão Passou É isso mesmo Deu mais uma rabiscada É assim Aquilo me apavorou Assim Desse cara Nem quero ser assim Nem imaginar Nunca Consegui fazer isso Então foi mais ou menos isso Então pra mim Assim Cara Foi muito também Nesse sentido Assim Bah, tocar Tenho que inventar Porque eu não consegui tirar Uma vez eu tentei sentar Tirar o Whole Lotta Love Claro Só a parte do solo Fiz uma aposta Com o meu irmão Meu irmão A gente se desafiava Dovido consegue isso Dovido consegue Aquela coisa de irmão Aí eu digo Quer apostar Vou te humilhar Vou tirar o Whole Lotta Love Sentei Botei Acho que fita Na época também Porque as vezes Eu gravava pra fita Eu achava mais fácil Do que agulha Com certeza Até porque eu estragava E eu sempre era meio assim Cara, vou acabar arriscando Meus discos Então fui pra fita E aí sentei E tomei Um pau Do troço Cara Nem a primeira nota Não tirei Não Não rolou Não rolou nada Só pique plaque Como eu disse Mas perdeu a aposta Ou tu tocou Perdi a aposta Perdi a aposta E ele ria Cara, né Normal Irmão, né Viu? Tomou, duvidei Pois é Tu não é invencível Aquela coisa Mas tu tomou isso como Não Agora eu vou É, um pouco depois Nesse primeiro ano Assim Eu disse Cara, tomei Tomei bonito E disse Beleza Vou focar no que eu consigo fazer No que eu Estava me achando bom em fazer Que eram os acordos Arpejos e acordos Arpejos, escalas e acordos Desculpa E aí Fui focando nisso Porque o meu nome Estava me ensinando Se tinha alguma dúvida Ele me mostrava lá E tal Meio que arranhava Coisa simples Até eu conseguia arranhar alguma coisa Mas era um amigo meu Me ensinando Geralmente Pá, olha só o que eu aprendi Pá, o que tu aprendeu Aquele cara conseguiu tirar Massa Aprendi o riffzinho Aprendi aquela coisinha O cara que conseguia tirar Sim Porque até ali Fora a revistinha Que eram os acordos Eu não lembro de tabatura Assim, rolando E tinha uns caras bons O Galafácio Era um cara que tinha um ponto de ouvido De tirar coisa de ouvido Ele tocava a mais tempo É, tocava a mais tempo E ia dizer Ah, onde é que tu aprendeu isso aí Cara, eu tirei de ouvido Meu Deus Como, né Meu cara Meu Deus Meu Deus Esse um ET Eu lembro quando eu vi a galera Tirei assim Ah, isso aqui eu tirei E tal, tal, tal Eu ficava pensando Cara, como é que consegue Cara Como é que o cara faz Aí pra mim E no final das contas Também é um pouco A música era uma matemática Você entendeu? Era um lance meio matemático Assim começou algumas percepções Que eu tipo Como foi autodidata Sabia que o cara tinha que solar Ele tinha que ter um norte Ele tinha que ter um começo Pra solar Foi essas pegadas E aí a gente ouvia os caras Tirar música de ouvido E aí Pô, cara O cara consegue fazer isso Não dá pra caralho, né Tipo Que coisa que tu Somente quando tu não tem um lance Tu consegue enxergar com mais facilidade Porque, pô, não tem isso O cara faz Como é que ele faz isso E aí Então foi meio assim Então Inventar minhas coisas E tentar pegar aquelas escalas Acordes, arpejos E tentar montar coisas Era o que me fascinava Porque já que eu não tinha O ouvido no começo Pra tirar sozinho E eu não tinha uma metodologia Que depois eu criei Pra tirar meu primeiro solo Por exemplo Então foi brincando Experimentando Assim, né E aí passou uma fase Assim de De estudar muito Aí nesse primeiro ano Eu tava mal na escola Eu não me interessava pelos estudos Foi um ano que Que eu cheguei E pedi pro Meronio até Bah, Meronio Né Tô Meronio era meio paizão, cara Tu ia pra aula Conversava com ele Assim Às vezes ficava só conversando Eu me lembro No último ano Foi só conversa Me pegava na guitarra Quase Mas aí de repente Ele te ensinou música E muita coisa da vida Da vida, sabe A vivência dele Eu me lembro De coisas Coisas que ele Falava, mencionava Repetia Até hoje Assim, né E via verdades também Enfim Muita experiência ali O cara tinha vivido muito Já Tive morando no México Sete anos Sabe Enfim Rodado muito E aí, cara Nesse tempo aí Estudando Eu tava Eu queria tocar mais guitarra Eu não tinha tempo Por causa da escola E não tava indo bem Aí eu peguei Falei com ele Ele Ah, eu falei Pá, tô pensando em desistir Nem com os pais Meus pais Falei, né Da guitarra ou da escola? Não, da escola Não, nunca Da escola Cara Não tô indo bem Acho um saco E eu queria estudar mais Eu não tô podendo estudar mais Eu queria estudar umas oito horas por dia Por causa da escola ali e tal E coisas que tem pra fazer Não conseguia ter esse tempo Eu queria fazer toda manhã estudar Sabe Acordar cedo e Ao invés de ir pra escola Estudar guitarra E aí ele meio Pá, ele achou massa, cara O meronho era Olha só Mas tu tem que ver Que é bom também terminar a escola Mas daí tem teus pais E tipo Tu daí poderia fazer um plano Estudar mais mesmo Muito legal Mas uma hora Tu vai ter que pensar Talvez em finalizar Isso aí, né Porque tinha supletivo, né Sim Tem ainda, né Mas me lembro Tinha essa opção Eu fiz É E aí foi como eu acabei Na escola depois E aí Nem sei se Na época eu falei Pro meus pais Eu cheguei em casa Um dia eu tava na escola Saco cheio Cheguei em casa e disse Eu não vou mais na escola Só avisei, né Não vou na escola mais E Quero só tocar guitarra Quero ser Como é que eles receberam Que era o seu guitarrista Eu só tava na época Era o segundo grau Primeiro ou do segundo grau Certo No comecinho ali Já era 2016 Desculpa Já era 1991 Comecinho dos 91 Disse Cara, eu não quero mais E eu não vou mais E cara, eu era terrível assim também E aí minha mãe falou Não, imagina, né A escola e tal E o meu padrasto, né O pai de coração que eu chamo Ele falou Imagina Não, de jeito nenhum, né E tal E eu disse Cara, não Vocês vão ter que me arrastar pelo cabelo Então eu falei pra escola Vou botar na mão Com a camisa de força Que eu não vou mais na escola Eu só avisei eles, né Eu tinha os cabelos assim Meio compridinho No cara colado Ele era meio fácil Sabe, menino de passarinho E já tava Tinha o que? Eu tinha ali 15, né E eu falei Eu não vou Tipo, assim, né Aí eu vou tocar guitarra E eu disse Mãe, eu prometo Se tu me deixar fazer isso Eu vou amanhã Acordo às 7 horas da manhã E vou até Todos os dias Até umas 5 da tarde Acho que era o que eu fazia E aí a minha mãe até Cara, minha mãe não terminou O primeiro grau, né Minha mãe adorava artes Me incentivou sempre a música Minha mãe nunca disse Nunca duvidou E nunca Minha mãe fez De lá de casa É, eu vi que tu falou antes Da tua história E eu pensei na hora nisso Eu pensei Pai, isso assim Eu posso reclamar O que quiser Da vida Criação Essas coisas Mas eu nunca vou poder reclamar Que meus pais Deixaram de mim Financeiramente E em termos de Moralmente Cara E o meu irmão Inclusive Com equipamento Com aula de música O meu irmão era Um curso caro na época Não sei como é que tá hoje Mas era quase equivalente Eu estudava no La Salle Era quase equivalente A escola particular Por isso que eu disse pra minha mãe E a gente E era apertado em casa Eu disse pra minha mãe Mãe, deixa de pagar isso aqui Me paga meu curso do meu irmão Eu quero ser guitarrista E mais tarde eu volto Faço o supletivo E ela concordou Meu padrasto Meio contrariado Sim, mas Mãe, né Biológica Manda Cara, né Enfim, né Tem um pouco de Eu chamo no inglês De power struggle Tipo Luta pelo poder Essa coisa Dos filhos Casais que são Que não é Os pais biológicos Os dois Até com os pais biológicos Tem essa coisa Às vezes E eu me lembro Que ele acatou O que minha mãe disse Não, tudo bem Então Cara, no outro dia Eu fiz o café Café com leite Lembro até hoje É o café com leite Clássico Sete da manhã Botei um banquinho Metrônomo E vamos, né E aí foram Foram Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Assim Três anos Tipo Ali É Cara, pelo menos Eu passava Não digo nem em horas Assim Mas eu Sete horas Até o fim da tarde Sempre E foi nesse meio tempo Que eu conheci o Paulo Schreber Nome erônio, né Esperando Eu tinha acabado Eu acho que ele Ele foi falar com o Meroni Eu tinha acabado minha aula E eu vi ele sentado Com o cabelo Raspado Assim E aí E aí Toma guitarra Assim Aquela coisa Estruca 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 Primeira namorada Primeiras bandas Estudando pra caramba Né Etc Então foi muito importante Esses primeiros Esses anos Incubando ali Estudando Porque quando chegou Em noventa e quatro Ali Que eu já comecei Parar de estudar tanto Eu já tava tocando menos Até porque é uma fase De formação, né Estuda pra caramba Adianta um monte de coisas Eu e o Paulo A gente se apresentou Em noventa e três Num concerto Da Prelúdio das Juntos Tocando Malmsteen E Vinnie Moore Eu acho que eu vi Uma foto É Tinha a fita inteira Tinha ele tocando Vinnie Moore inteiro E aquela música Do Vinnie Moore É muito foda, cara Ele arrebenta Assim Naquela música E ele tava à frente De mim já, sabe Tipo Imaturidade Tocando Técnica Ele estudava Cara Se eu estudava Né Sete, oito, nove horas Por dia Assim Durante esses três anos O Paulo Era Cara Era acordar Na mesma hora Ele já tinha acabado A escola Porque ele era Mais velho que eu Quase dois anos Pra ele Era Das sete Até as Doés Onze Quinze horas Cara Era normal Tocar quinze horas Eu me lembro Bater na porta Do quarto dele Se não Saí Pros bares E tal E eu disse Cara Que horas Tu começou a tocar Velho Comecei às sete Pô Eu também Mas cara Era dez Dez Assim Passei na casa dele E a pé Sim, sim A pé O tempo Que a gente podia Dar na rua Meia hora Até a casa dele Isso Tranquilo Atravessava a cidade Chuco Bêbado Nem sei como Cheguei em casa E nada Tudo bem Sabe Era uma outra época Hoje Caxias Não é mais assim Obviamente E aí Cara Nessa fase Aí a gente Teve A pré Fear Ritual Era eu Ele O amorinho Meu irmão Tocando A gente fez um ensaio Fez uns covers Meu irmão saiu E depois a gente foi Pra mais um E eu só Aí depois eu comecei Perceber que Eu queria outra coisa Sabe Eu não queria tocar Metal Extremo Ou não queria Shred o tempo todo Sabe O que eu admiro Adoro O trabalho do Paulo Assim é Alirigina Como a gente sempre fala Sobre-humano Mas eu comecei A me identificar Com coisas Por exemplo Blues Por exemplo Pop music Eu sempre gostei Também Música brasileira Rock nacional Rock nacional Foi antes um pouco Mas eu tava Hard rock Eu adorava Comecei a pegar Total essa onda Era época Favorecia bastante A gente tocava muito Esse rock emoção Do hard rock Me identificava Os guitarristas Os timbres As composições Era aquela coisa Melódica Pop Mas com a roupagem Mais hard Cara Isso aí me fascinou Era o que eu queria fazer Então Aí a gente Acabei indo Por outros caminhos E tal E aí começou Então também Uma outra fase De Cara Eu já tava dando aula Eu comecei em 89 Mas em 91 Já tava dando aula Porque eu fiquei Um ano no Merone No segundo ano Meio ano Estudando assim Oito horas por dia E eu disse assim Cara Eu vou começar a dar aula Porque eu tinha vontade De passar o que eu sabia Sabe Aí que tá Isso é É que nem a gente falou antes No meu episódio Tu ter o conhecimento Cara Se tu não passar Ele é inútil Né Então Até era uma pergunta Que eu ia te fazer Quando é que deu Esse clique Para tu começar a dar aula Então É Quando começa As coisas Eu acho que começa Com a maioria de nós Os guris Pelo menos Eu acho Para mim foi assim Quero dar aula Porque eu sinto E da recompensa E da recompensa de ensinar Veio em terceiro lugar Veio depois disso E acabou invertendo Hoje é o mais legal É o prazer de fazer A grana vem com a consequência Do prazer de fazer E esse empoderamento De ensinar os outros É uma ilusão do ego Para mim Porque a gente ajuda E a gente é ajudado Na vida Os dois É uma ciranda Eu vejo Estou te ajudando aqui E o cara está me ajudando Pensa É um ciclo É um ciclo Então isso acabou Sumindo Se dissipando Que é coisa bem da idade Também E aí ficou Essa coisa assim Cara Que nem tu falou Eu quando eu ensino Eu revejo Eu reviso O que eu sei Começo a ver De vários ângulos E eu começo a ficar Melhor naquilo Por passar o que eu sei Olha que louco Tipo Printou isso aí primeiro Então com 16 anos Eu já tinha uma sala comercial No centro Com 16 anos Já tinha aberto Lá na Na julho Depois do calçadão Depois fiquei um ano lá Abri uma no Difícil Estrela Minha sala No mesmo andar Do Merônio Inclusive No mesmo andar No mesmo andar Do Merônio Desculpa No mesmo prédio No mesmo andar Senão ele me mandava embora Eu fiquei imaginando O cara saindo do elevador Tá aí agora O cara que vai 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 pegar Uma escola Pela primeira vez E agora Entra ali Ou entra o que Porque ele foi Eles se mudaram Agora Eles estão Em outro lugar Desde então Que eles se mudaram No Difícil Estrela Na Visconde É Na Visconde Mas eu acho que ele estava Em transição De mudar Se não tinha Recém mudado Porque eu não tenho Lembrança de Ele está lá em cima Estou constrangido com isso Eu lembro que estava Tranquilo isso Então não sei Não lembro Mas ali Tive uma sala Ali e tal E acho que ali Fiquei só seis meses Porque o barulho Foi demais E eu tive que me retirar Por quê? Foi convidado Imagina Médicos E tudo lá A gente veio ensaiar lá Três, quatro vezes Com bateria e tudo E aí o zelador Vim falar com nós Cara, loucos E aí Então eu já estava nessa De ensinar E aí voltei para casa A aula particular em casa Então Até mais tarde Comecei a trabalhar Em várias escolas de música A gente passei por umas Cinco, seis escolas Aqui em Caxias Na minha volta Trabalhei numa também Há pouco tempo E Então Ensinar sempre teve A minha vida inteira Então são mais caras Se for vendo É Noventa e um São mais Trinta Trinta e um Anos assim Compartilhando o que eu sei Desde o primeiro aluno Que tem ali em casa Né Até hoje que eu tenho Né Meus alunos aqui Uma marca Um negócio Uma escola Né É O centro cultural O centro cultural Porque tem o inglês Tem né E mais pra frente Eu quero Eu estou pensando Em fazer uma transição E trazer outras línguas Trazer outros instrumentos Então fica um Hub Outros profissionais também Isso Um polo cultural Assim Eu quero pensar nesse aspecto Porque Caxias precisa disso É Tem umas ideias Assim A princípio Mas isso mais pra frente Mas aí então Com o meu próprio negócio Ensinando e tal E cara E em 95 Pá Pintou a primeira banda Né 95 É Porque daí Inclusive Foi a banda Que o Alan Aquin Tocava guitarra O irmão dele O Alexis Que não mora mais aqui hoje Que na época Que na época tinha um trio Com o Sandro Estecanella Chamado Infra Blue Me lembro Me lembro Até vou contar uma coisa aqui Fazer um parênteses aqui Que antes de eu ser guitarrista Eu quis ser baterista Porque eu queria ser diferente Do meu irmão tocar a guitarra Eu tinha Irmão só de pai Né Aquela coisa Você busca qual instrumento Que eu vou tocar E aí eu pensei Não Eu não vou ser guitarrista Meu irmão já é guitarrista Né Então O que que eu curto Bateria Sempre adorei bateria Né E aí eu fui lá Na escola Onde o Sandro dava aula Lá Perto do colégio Lá do Maguari O Estecanella O Estecanella O que eu falei Sandro Mas é só pra situar Que é o Sandro Estecanella E aí eu fui lá Vi aquela cama preta Enorme Montada De qualquer cabelão Assim Ele tocou Mossou pra nós E tal Tocando pra gararra Isso Eu era um amigo meu A gente morava bem pertinho Ali E daí a gente ficou assim Cara Não Vocês ali Dessa cena Ali Ídolos pra nós Que nem tu falou Do Rafa Do Galafá Aí eu Caramba E tal Aí eu comprei duas baquetinhas E Sério Sério Mas Aí o que que aconteceu Um amigo meu Comprou uma guitarra Eu fui lá na casa dele Ele me ensinou A tocar Black Sabbath A música O título ali E aí eu vi que Cara Não adiantava Eu fugir Talvez eu tivesse mais jeito Pra aquilo ali E aí eu Me tornei Se rendeu a guitarra Eu me rendi a guitarra Mesmo tendo o irmão Que tocava tri bem também E tipo Mas eu queria ser diferente Claro Porque eu acabei lembrando Daí porque foi a questão Que o Alan King E o irmão dele Tinha uma banda com o Sandro Que era infra-blue E o Sandro era vocal E batera E tocava um skid row E tocava um não sei o que E eu vi eles tocando no shopping Naquela época Prata Vieira Eu quase enlouqueci Digo Esses caras são foda demais E antes disso Eu tinha visto Um vídeo do Sandro Tocando com a The Rose Que foi antes da infra-blue Que o Sandro também Tocava batera Mas fazia um vocal Às vezes Então o Sandro participou De todo esse começo Com o The Rose E o Fábio Alves O Beatles Foi o primeiro Baterista da caixa Inclusive Foi Foi o baterista da caixa E tudo mais E aí o Alan Tocava nessa banda Chamava um The Rocks Que era o Roger Fingle Lembro Tocava baixo e cantava Não, cantava só No princípio E o Fernando Zorzi Irmão do Rodrigo Zorzi Na batera É isso É E aí aconteceu que Acho que o Alan Estudava muito também O Alan também foi Dessa geração dos Shredders O virtuoso Todo mundo queria ser virtuoso Ali naquela época Estudava com todo mundo Muito E ele Acho que ele machucou O dedinho De tanto estudar Ligado 4, 4 E aí ele não podia Fazer dois shows E aí eles me chamaram Eu nem conhecia eles Eu trabalhava Na Livraria Rossi Certo Trabalhei seis meses Na Livraria Rossi Lá do centro De auxiliar geral Crime é grana Já era músico Já estava tocando Mas depois Olha só que louco Depois daqueles anos Tocando e tal Eu tive esse ato Que eu senti Cara Tinha poucos alunos Que eu fechei as salas Que eu tinha Que eu era guria Não tinha cabeça de negócio De jeito nenhum Eu achava que era Construir e eles virão Sabe aquela coisa Lembrando que naquela época A gente não tinha internet Não tinha nada Era muito mais difícil Não é que nem hoje Que a gente pega Faz um trabalho focado E a galera sabe Que a gente está fazendo Faz aula É complicado É E tu é novo Em casa não tinha também De empreendedorismo Nenhum Então pra mim Foi assim Aí eu pensei assim Cara eu preciso da minha grana Olha que louco Eu preciso de uma grana fixa Eu quero comprar um amplificador Marshall Queria comprar um 2 de 12 Aqueles valves Teve pré-valvulado ainda E aí eu disse Vou trabalhar Arranjo emprego na livraria Queria me manter E os caras entraram Um dia lá Acho que depois Quase seis meses Entrou o Alex Altões Os cabelão Louros Nórdicos E Alex Temos uma oportunidade Pra ti Eles eram tri Tinha atitude rockstar O que era massa Mas pra mim Era diferente Nós temos uma oportunidade Pra ti Me substituir Dois dias Na banda on the rocks Porque eu machuquei meu dedo Dois shows Dois shows Sexta e sábado Não era em Bento Eu lembro Eu tava em Caxias E aí Nós sabemos que tu Toca no mesmo estilo Toca bem E era uma semana Pra ensaiar E pegar todas as músicas E aí Fiz meus primeiros shows Com a banda on the rocks Os teus primeiros shows Com banda Foi com on the rocks Foi com on the rocks O irmão dele no baixo Ele não pôde tocar Ele tava lá no show Enfim E era o Roger E o Fernando Na banda E a gente fez Esses dois shows Cara E bah Emoção Eu me lembro Como é que foi Quando eu tava tocando Mick Jerry Aquela música Que música é essa Cara Eu pensei a música Mas não me lembro Era muito legal Essa música E eu improvisava Todos os solos Porque o Alan Improvisava Todos os solos Olha que massa Eu não precisava tirar Os solos E aí Eu me lembro De aplicando Aquelas coisas Do Meroni No solo Ao vivo Tinha uma emoção Tava tranquilão Nervoso pra caralho No primeiro Quase morrendo Porque foi Meu primeiro show Com banda Na minha vida E aí Mas depois que começou Foi E tal No segundo show Em Bento Eu já tava Cara Parece que eu tinha Feito aquilo A minha vida inteira Relaxadão Tranquilo Tocando tudo Meio que comecei Até a ir pro palco Fazer performance Cara Me lembro disso Um fio do caramba E fiquei muito feliz No final Os guris Bah que massa Legal Que total grana Velho Nunca tinha dado grana Assim de show Com banda Tá aqui Sei lá Na época Seu 100 pilas Sabe Sim E dois shows 200 E eu pensei Bah pra fazer isso Lá na Roça Eu tenho que trabalhar Pra caralho Assim Aí pensei Tá Voltei Saí Aí eu vi Falou Porque a banda acabou Que o Alan não quis mais tocar Na banda Ele tinha um infra-blue Né Sim Nem o irmão dele E o Roger foi pro baixo E voz E aí Como eu tinha tocado com eles E o baterista Trabalhava numa livraria Eu ia lá às vezes Bater papo Sabe Essa coisa Que a gente vai pros lugares Bater papo naquela época Né Nos top discos Exatamente E aí eu falei Cara Um dia eu cheguei lá Assim Depois de umas vezes E disse Vamos formar aquela banda Que vocês tinham lá No The Rocks Porque vocês pararam lá Porque não tem mais ninguém Né Cara Eu tô afim Sabe Vamos fazer isso aí Sério Vamos lá Então Os caras ficaram assim Então tava começar a ensaiar Aí eu fiquei ali um tempo Com essa banda Assim Eu fui pra Camboriú Sabe Coisas que eu nunca tinha vivido Viajar com banda Ganhar grana Tá na estrada É outra cena Né Cara Tu conseguia viajar Divulgar A tua banda Em outras cidades Justamente aquilo Que a gente tinha falado antes Que era Que o rock Era mainstream E vocês começaram a viajar E tal E claro A gente até Os caras montaram Uma escola de música Na época Que é a Cia da Música Que tem ali no Santa Catarina Não sei se tá até hoje Ali no ginásio No ginásio Tem uma escola de música Embaixo Fala com o Santa Fala com o Santa Me lembro Será que eles têm Daquela escola lá Sim, cara Massa Vamos chamar o Roger também Pra contar um pouco Daquela história Assim, daquela época Tá intimado já Tá intimado Roger Fingel Que tem trabalho autoral também É técnico de estúdio Né Tem um estúdio próprio Lá e tudo Tem um cara Que tem um visu Né Sim Um músico mesmo É Visão de artista Isso Tem gente que a gente Tem pessoas que a gente Olha na rua Que cruza E que tu sabe Tu vê que o cara é diferente Pô, aquele cara é músico O cara me encontra na música E vai Aquele cara ali Ele vai trabalhar Uma quitando Te doa O Roger ali A gente olha E a gente vê O Roger é O Roger tem a postura Tem todo um estigma Com o Roger Sempre teve Desde aquela época Assim, o Roger Tem uma personalidade Única Assim, muito legal isso E aí Eles montaram a escola A gente Né Eles foram montar E eu fui fazer outras coisas Enfim E aí Cara A minha vida Assim Resumindo Essa coisa E da líria Que vocês tocaram Ali junto Cara Eu não Cara Foi noventa Noventa Acho que noventa e quatro Eu fiz o show Substituindo o Alan Dois shows Noventa e cinco A gente começou Eu acho que a gente ficou Noventa e cinco Noventa e seis Assim, mais ou menos Trabalhando juntos E foi quando Daí Ah não Não tava Tem aquelas coisas De banda De Não rolou mais tanto show Né cara Enfim Tu tá crescendo Tu tá mudando de ideia Todo dia Aí tem diferenças Aí tu Tá, vou fazer outra coisa Eu vou seguir um outro caminho Sempre seguindo outros caminhos É muito bom Mudar as mudanças de ideia Como é que diz O Raul que diz O Raul que diz Uma metamorfose ambulante Pra mim Foi Muita coisa Diferente E pra mim era muito Experimentar o laboratório Pra mim Eu sentia assim Fiquei nesse trabalho aqui Musicalmente é isso Cara, eu quero outra coisa Eu senti que pra mim Era tudo aprender Tu realmente tava buscando Alguma coisa E aprender estilos diferentes E tá numa banda E como é que é tocar numa banda Quando eu sentia que aprendi Eu digo Eu quero mais Eu quero outra coisa Eu quero tocar com músicos que sabem mais que eu Depois disso aí Eu fui ver, sabe Tipo Não no meu nível Eu não quero tocar com gente do meu nível Eu tinha isso na minha cabeça Aí foi quando pintou Sandra Stecanella Silvano Gil O Álvaro Que a gente mandou a banda Que é pré-Harley Uma outra banda que eu tive E que a gente ficou oito meses no estúdio Eu lembro até hoje A melhor banda cover que eu tive Que bacana Porque era muito bom Os caras Super trabalhando E muito químico também Funcionou muito Naquela época Só que daí a banda acabou Antes de ir pro palco Por razões que não Não são muito Sempre tem uma história Sempre tem Uma treta Que nem tu diz No nosso caso Ali foi Foi questão de que Cada um queria uma coisa diferente Eu e o Sandro Tava mais na música Os outros guris Tavam em carreiras profissionais Cara A banda é muito complicada Tu tem São várias cabeças Pensando coisas diferentes Que tem que convergir Pra mesma coisa Nessa idade É muito difícil Conseguir fazer com que Todo mundo Siga no mesmo caminho É por isso que Tantas bandas Não deram certo Comigo Falando a mesma coisa E é difícil Eu sei isso que tu tá falando Eu sei como é que funciona Eu tinha nossas tritinhas Coisa arada E a gente partia pra outra Nessa época Porque a gente Comete muitos erros A gente bota o pé pelas mãos É normal isso Até na caminhada Assim mais ou menos Mas às vezes Mas às vezes é uma questão É uma questão mesmo Assim de tipo E o Sandro Sempre teve nessa Total Como músico Eu também Já os outros dois guris Não tinham carreiras No banco Tinha outras coisas Então acabou que Não tinha como seguir adiante Se não tivesse todos ali E eu Pra mim A maior parte dos anos Nesse aspecto Pra mim era Ou eu não era No meio termo Não tô interessado Cara Tu parou escola Tu queria aquilo Pra mim era tudo O teu corpo era aquilo Então é complicado Tu tá num A galera que não tem banda Tenta imaginar O cara tá ali Trabalhando Dando tudo Né E de repente O cara que tá te ajudando Ali Não vai dar o 100% dele Porque ele tem Outras prioridades também O que é Exatamente É normal É difícil encaixar Um time É que ele é time de futebol Todo mundo tá ali Pela mesma coisa Vai E banda é assim É assim Time né Trabalho de time Se uma pecinha não tá É uma grenagem É E foi bem assim Eu acho que o Baixista Ganhou uma promoção no banco E aí não ia mais poder Ia tomar muito tempo dele E aí Em vez de ir atrás de outro Baixista Já que eu sabia Que também Tinha outras coisas Dentro da banda Que não estavam funcionando bem A gente Cara Vamos deixar assim Porque Pelo menos permanece a amizade toda Não estraga a amizade Mas o trabalho foi até aqui Mas eu me lembro Eu tenho altas lembranças Dessa banda aí Que foi uma banda Que depois dela Eu acabei usando o nome Que era Harley Eu acabei montando Aí tive a ideia De fazer uma banda de cover Só de trilha de filme Eu me lembro muito dessa banda Essa banda era muito legal Muito, muito legal E aí eu cheguei assim Porque daí eu tava assim Cara, maquinando Eu preciso ganhar Trabalhar, ganhar dinheiro Eu entrei nessa coisa do cover Paga as contas Dá aula E nesse meio tempo Todos os anos 90 Ali, cara Eu tava compondo Sempre Só que pra mim, né Escrevendo Tinha um monte de letra já Um monte de riff gravado em tape Um monte de VHS, inclusive Eu ia registrando Pra não esquecer, sabe Tinha músicas prontas Inteiras, assim Mas tipo Bah, não acredito em mim ainda Não acho que tá bom o suficiente Queria alguém Sempre super crítico, né Sempre E eu queria alguém pra cantar Desde o começo Em 93 Eu tentei formar Minha primeira banda Com o Michael Mora Baixista Tem meu irmão Sim, sim, sim E era Tipo Meio progressivo Assim Ainda tava naquela De muita guitarra e tal Chamamos, inclusive Na época Silvano Gil Pra cantar um pouco Depois a gente ficou sem Ficou ensaiando um tempo O Michael achava Muita coisa O Michael gostava de canção, né Acho que o Michael parou E acabou Mas eu já vinha tentando Ter bandas de música própria já Meu irmão acabou Saindo da música, né Também Eu fiquei ali Então Acabei vendo Até uma Me acolhendo Me senti acolhido Pelas bandas covers Porque eu não achava música Pra tocar música própria Ou que tocasse No jeito No nível Ou das minhas músicas E até Me lembro Com o Zamba Até a gente O Zamba sentar Ele Que músicas legais Também Tô aqui com ele O Zamba é massa E ele Que músicas legais Isso aí Mas acabou não andando Por mil razões E aí Então nos anos 90 Eu tava fazendo isso aí Mas Claro Prioridades Preciso pagar minhas contas Etc E não achei ninguém Pra ser vocalista Esse era o meu problema Não tinha ideia De ser vocalista Mas eu escrevia melodia Letra Pro cara cantar Claro E aí É mais difícil também Porque geralmente O vocalista Quer escrever letra E fazer as melodias dele E eu já fazia tudo Deixava meio pronto Então tinha essa coisa De compor Pra tudo E isso às vezes É complicado E eu não abria mão disso Tu só não tinha Se tocado Que tu é um vocalista Também Cara Ouvido lembra Obsoleto Com relativo E eu não conseguia Botar Eu me lembro Botar Cara Aí tu toca Meu Cara Tipo Aí eu comecei a me treinar Aí eu conseguia botar Todas as notas Só que eu não tinha Impostação Cantava Era tímido Tinha vergonha Muitas pessoas Quando eu tentei Mostrar pras pessoas Não Não tá legal Não faz isso Fica na guitarra Coisa de irmão Não tem nenhum Ressentimento Porque eu não sei Se a gente se debochou Pra caralho Mas ele Tá long Corrível Isso aí Vai ter que estar E eu Pá cara Não tá legal Não Pior Tá Beleza Mas as pessoas Dizem Ah tu tem uma voz legal Mas é diferente Ter uma voz legal Falando E cantar legal Tem gente que tem voz feia E tem uma voz linda Quando canta Tu pegar a Shania Twain Ela cara Ela vai Cara Quando ela canta Aquela voz de anjo Meu Deus Tem isso também Então não é necessariamente Pra mim Cara Tem uma voz bonita Assim falando Mas eu pensava Cara Mas cantando Eu não pensava comigo E eu tinha muito receio disso E na guitarra Eu sempre tinha Como é que eu vou chegar Nesse nível de cantar Aqui É complicado isso aí E eu não tinha maturidade E nem na época Talvez Não é inteligência Mas esperteza Pra bypass Pra bypass isso aí Pra passar E dizer Cara Foda-se a guitarra Eu toco assim Mas eu vou cantar Cantar é outra coisa Não é guitarra Eu não tive essa cabeça Na época E demorou até que Cague a ficha Aí montei a Harley Mas assim Eu e o Cesar Fazia aula Com a mulher Tu cantava já na Harley? Na Harley Acho que Não Eu não cantava na Harley Fazia aquele backing Aquele backing Assim gritaria Aquele backing Eu sou craque nesse Eu sou muito bom Nesse backing É Não era terça Afinadinha Modulando com a melodia Não Vai na oitava Ali gritando Junto Fiz o níssono Inclusive eu não tinha isso Eu não consegui nem Às vezes ouvir O backing vocal Pra tirar Isso veio depois Conseguiu Primeiro ouvir Depois reproduzir Depois impostar legal E virar natural Sabe Tem todo esse processo Exato É um É uma construção É Simplesmente chegar lá Abrir o microfone E sair cantando Assim como não é sair cantando Então a guitarra Foi muito natural Pra mim Já vocal Foi totalmente desenvolvido A musicalidade Talvez da guitarra Me ajudou Claro E da confiança Eu pensei Cara Isso é uma coisa Que eu tenho que desenvolver Do zero Não tenho Uma disposição Direta Reproduzir melodia Consegui cantar Impostar legalzinho Não Isso eu vou ter que aprender A fazer E aí Com a Harley Foi bom Cara Eu comecei a dar uns gritos Lá Mas a Harley Foi Eu conheci o César Lá Na Prelúdio Também Do Merônio Do meu professor Merônio Saquete Da mulher dele A Eliana Brownstein César César Casara Ele era aluno Da Eliana Brownstein E ele era um cara Muito engraçado Me lembro Assim Engraçado pra caramba Intergentíssimo Isso E eu tava fazendo baixo Pra banda da escola Prelúdio Toquei baixo Uns dois anos Trabalhei com o Infra Blue Como baixista Nesse meio tempo Também Gravei um álbum Com ele Inteiro E tal Como baixista Comprei um baixo Tive um tempo Cheguei até Dar umas aulas Assim Eu gostava Estava estudando Sabe E aí Tava na banda Da Prelúdio E me lembro Do César Fazendo os teclados E aí tive essa ideia Cheguei Quero ter uma reunião Contigo Falei pra ele Porque eu achei Ele muito legal Aí a gente sentou Num café Lá na Cine Blue E eu sentei pra ele Com uma agendinha Tinha de cara Eu tenho essa proposta De banda O que tu acha Ele adorou Vamos fazer E abraçou De uma forma Que a banda Se tornou dele Até eu saí Ele continuou Com a banda Ele seguiu Com a banda Seguiu com a banda E no finaleiro Acho que eles ficaram Mais uns seis meses Eu não lembro Mas ele gostou Muito Ele investiu muito O cara tinha TVs Tinha os bonecos de posto O cara tinha dois Hold A banda A gente viajava De ônibus A gente se inspirava Muito na Fall Up Na Miss Liz Na Lucille A gente queria entrar Naquele circuito A gente tava Trabalhando duro Pra isso Saiando sempre Tirando música E foi um ponto Bem legal Eu me lembro bem Do cenário Como é que era Exatamente essas bandas A gente acha que De certa forma Porque o João Viegas Que era o baterista Da Harley Que também vai vir Bater papo com a gente O João Ele saiu Pra ir pra Fall Up Inclusive Lembro Ele saiu da Harley Pra ir pra Fall Up A cantora A gente tinha uma guria Que tinha entrado na banda Também Que era Francine Carbonera Francine Carbonera Ela Que entrou na Na Harley Ela entrou na Mr. Medley Lembro Do Paganella Paganella Saiu e ela entrou Não Ela entrou pra fazer Voz Feminina Na banda Pimeli E o Junior Enrique Long Que era nosso baixista Os dois foram Pra Mr. Medley O João Pra Fall Up E aí Sobrou o César Né Nessa brincadeira Né É Porque a banda Passou por várias transformações Eu era o Alan Que vocalista Aí ele saiu Aí entrou O Coca Né Pepsi Coca Pepsi Qual o outro nome Como é o nome dele Edson Edson Hoje é Tom 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 Pepsi Tom Pepsi A gente conheceu ele como Coca Depois ele ganhou o apelido até do Hernan Da Vera Louca De Tom Pepsi Tom Pepsi Tom Pepsi Exato Aí ficou o nome artístico dele E eu me lembro que ele Entrou na rádio Entrou na rádio Eu lembro É E foi quando eu saí Ele entrou Acho que a gente fez um, dois shows juntos Ele teve essa transição Eles foram procurando Tipo com Duda Goldani Chegou a tocar Se não me engano, tá Se não me falha a memória Eu tocava com o Tom Não era Tom Era o Coca Nessa época Eu me lembro quando ele entrou Eu me lembro Eu sei Inclusive eu tenho uma lembrança De ele ter me ligado Pra tocar Tu deve ter saído E Ele deve ter comentado Alguma coisa comigo Eu tenho essa lembrança Quase do que, né É Ah, olha que massa Momentos turbulentos Que eu lembro Mas no final das contas Era a hora certa Sabe que as vezes As coisas acontecem Tretas e momentos Que tu separa das pessoas Que tu as vezes Não é do jeito que tu gostaria Não é a hora que tu gostaria Mas foi a melhor coisa acontecer Tem um porquê É Que te força Trilhar outros caminhos E por causa disso Eu fui aprender a cantar Olha aí Aí que tu vai fazer O teu primeiro Projeto De música própria Isso? É Isso aí É Agora tu entendeu Eu tinha Cara, daí eu Pô, saí dali Fiquei meio assim Dando aula No hiato E aí eu Juntei um O Harrison Hoje mora na Escócia E O meu irmão Olha só O meu irmão Disse Então vamos voltar a tocar Vamos Eu sempre falo uma coisa Eu ia te perguntar sobre isso Aí teu irmão voltou Te irmão voltou A tocar contigo lá fora A gente vai chegar lá Sim Meu irmão foi Sempre vai e volta Vai e volta Galera Eu sempre falo uma coisa Que é muito verdade Músico A música Não é dom É karma Então se tu é músico É verdade Ela vai te buscar uma hora Tu não vai ficar livre disso aí Cara Meu irmão Ele tem batera Hoje no armário dele lá Porque ele Toma pai Uns anos atrás E tem uma bateria eletrônica E tudo mais Ou seja Ele adora Ele é o tipo do cara Ele é técnico de informática Lá fora E ele Tipo Agora acho que com a filha Ele tá dando uma segurada Porque é pequenininho Tudo Mas ele É E tempo também Uma criança não te deixa dormir Claro Ainda mais pequenininho É Então tipo O que aconteceu Ele levantava cedo de manhã Antes de ir pro trabalho E tocava uma hora todos os dias Por prazer Porque gosta Rítimo E ele conhece música e tal Mas não queria Nunca quis Ser um profissional Nunca quis viver de música Isso sempre foi claro pra ele Até ele Numas incursões dele Sempre foi meio que pra Tem uma coisa de irmão Acho que ele sempre Me ajudou Quis me ajudar Pá Vou te ajudar Porque tu não tá achando os caras Né Então nessa época Ali a gente tava Né Minha mãe tava desempregada Ele também tinha Ficado desempregado Professor de inglês E aí a gente Cara Como é que a gente pode fazer uma grana Eu falei né Vamos fazer um intuito Toca batera Vamos fazer uma banda cover Agora Agora Eu quero aprender a cantar Eu vou cantar E daí a gente pode ter a banda Eu canto Toco Escolhemos o repertório E vamos Pensa assim A gente pode fazer tanto pro show Sabe fazer as contas Se tu for trabalhar num lugar aí Tu não vai conseguir A gente pode tocar as coisas em casa Ajudar a mãe E aí Ele tá Vamos então Vamos fazer isso aí Aí a gente se fechou no estúdio Eu disse Cara Só me dá seis meses Sabe Vamos se fechar no estúdio Seis meses A gente escolheu um repertório Era todo cover Pra mim aprender a cantar Então a gente passou assim Lá no César No antigo altavoz Era o pré-alta voz ali né Tinha uma parede de pedra Em ao redor da bateria Inclusive naquela época ainda E uma das pessoas que eu tenho que ser Sou Não tenho que ser só Mas sou eternamente grato É o César Casara Porque ele Cara Sem ele Eu acho que não teria Muitas coisas Eu não teria nem conseguido fazer Numa época Que eu não tinha Que é muito difícil Às vezes Como músico Tem um amplificador legal Ele me emprestou uma época Que eu tive que vender o meu Né E O César sempre foi um cara assim Estúdio Mas Seis meses lá Ali Teu estúdio faz Às vezes ele não tava Chegava lá Os pais dele acostumavam Com a gente chegando E ensaiamos assim Quase todos os dias da semana Durante seis meses Só fim de semana que não Acho que sábado a gente fazia O César ajudou muita gente Cara Muita, muita gente Era longo do caminho aí Eu me lembro Um rapaz que trabalhava Lá no estúdio O César ajudou muito Tem o O violonista Acho que ele é uruguaio Um professor do Diamandu Costa Que mora Numa casa ali Que é da família do César e tal Ah é? Também Agora me fugiu o nome dele Famosíssimo O violonista Toca Tocou Mundo Eu não me lembro Ah me perdoem Porque essa é uma falha minha Não saber o nome do senhor Ele toca Foi professor de Diamandu Costa Só Um dos Né? Só Então ele ajuda também Pô Deixar o estúdio lá com vocês É uma força Porra cara Não E eu tinha saído da Harless Por ver né Sim E eu não me afastei dele Inclusive Em 2001 Entrei num concurso De música própria Eu não cantava ainda bem Mas eu resolvi cantar Fiz umas aulas Inclusive com o Rafael Gubert Sim Na época Aulas Ele não chamava de aula Na época Ah eu não vou te dar aula Senta aí Mas me deu muitas dicas Assim Um mês Dois Assim dando dicas legais De como né Que eu não tinha noção Respirar Diafragma Garganta Assim umas coisas assim Que ele dizia Ah eu faço assim Vê se serve Tem muito jeito Que ele ensinou na época Me deu os toques E Então é uma época Assim que eu disse Cara Daí eu fui gravar Uma demo Pro Rocking Halls Da Bala Halls A Halls No Brasil a gente fala Halls né Halls E aí eu mandei uma música minha Primeira ao Porto Que eu gravei depois No Instinto Moro Caçador de Emoção Eu gravei essa faixa Mas entrei ali no concurso Era uma demo Era o que a gente conseguiu Fazer na época Gravamos no César O César nos gravou E a gente Acho que o Beto ajudou A dar uma ajeitada Na Mix Na Mata O Beto Fonseca Que eles trabalhavam juntos Nessa época Hoje o Beto tem estúdio Em Floripa Em Floripa O Beto também É um cara especial Adoro o Beto Adoro o Beto Sério Um cara Gente 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 E aí Me lembro de gravar isso aí Ficou Mandamos no concurso Entrou na segunda eliminatória Mas não foi adiante E aí nessa época Era eu, meu irmão e o Breda E o Vento Lembro Sim, sim O Breda gravou A gente fez uma demo Da Fire Do Jimi Hendrix Uma cover E a gente tocou Essa O Porto Também Mandamos pros caras lá E aí foi ele que começou A galera Disse assim Mas eu tô me matando Pra cantar ali Isso aí No estúdio E tudo mais Com edição E aí que eu decidi Vamos sentar Vamos formar uma banda cover Chamei de Jack Butler Que é o nome Do Steve Vai Na encruzilhada Jack Butler Aliás Mas aquela época A gente fez a Jam Era essa época Era a época da Jack Butler Nossa Lembro muito, cara Claro A gente E aí como eu era Sempre O único filme que eu tenho No meu computador A vida inteira É o Crossroads Que é o clássico Que é o clássico Aquele filme lá me arrepia Toda vez Por tudo Do blues Ao virtuoso A história Ao Karate Kid Que tá ali Também Como toca a guitarra Que bonita Porra, né Tu tá até hoje Tentando tocar aquilo lá Que coisa Ele seguiu Por uma carreira de ator Cai, né No Cobra Kai Agora E aí, cara Aí a gente Tipo Fez Fez essa banda Jack Butler Montou o meu irmão O Breda E saímos Todos aqueles seis meses Comecei a cantar legal E aí a gente fez Acho que a banda Fez dois shows Um no Revival Estreia E um no Galeria E aí a banda Aconteceu o que? A tua irmã A Nicole Motin Sim Ela Não sei se tu quer falar Que é por parte de pai Sim, só por parte de pai A Nicole É Tornou parte de pai Assim como era O Motin Também O Rodrigo E E aí ela Eu me lembro De eles virem pra mim Dizer assim O Duda Zão Rosso Outro cara maravilhoso Gostaria de poder ter aqui Se a gente conseguir Se ele puder Quiser Mora em Porto Mora em Porto? Não sabia Não Sim Fã de Cidadão Quem é assim Incondicional Subiu no palco Já vi ele subir no palco E cantar com o Cidadão Sabia as letras Sabia as melodias E um guitarrista E um guitarrista Pô Fenomenal também E faz parte daquele começo Meu ali Eu me lembro dele Em 90 Quando eu tive a primeira banda Ele era amigo dos caras da banda Que eu tocava Então eu sabia Barra o Duda Piano Violão Essa é a galera do Duda Rafa Galafasta Isso Aquela geração Mário Miquelon Irmão do Mário É Isso aí E aí Ele era o que desde a banda Chama Sonic Isso Chamava Sonic E aí Era o Gustavo Viegas no baixo Um músico excepcional O César no teclado César Casaro Eu sabia que o César tinha tocado Na Sonic Ele tocou na Lucille também Tocou na Sonic E na Lucille Surfava no teclado Subia no teclado Banda dublê Tem muita coisa pra falar dele Nossa César tem E hoje Coiangos Coiangos Vamos ver se a gente também Vem aqui Vai ter um papo com nós Tomar um café Tomar um recente Acho que aceita Se tiver tempo Ele diz que ele vem Cara Acho que a maioria das pessoas Que a gente Não tem porquê não Acho que é um bate-papo A gente quer resgatar isso tudo A galera não sabe Como é que vai ser ainda Mas a gente não morde ninguém Tudo tranquilo É isso aí Sim E Ajudar a contar essa história Claro E se tiver algum requerimento Um amendoinzinho Eu gosto disso aqui Qual bebida A gente Dá um jeito Então Se for esse o problema Patrocínios de cervejas Aí patrocínios de amendoins E afins A gente tá aceitando Qualquer tipo de patrocínio Com certeza E aí Aconteceu que Ela chegou pra mim O Duda tinha uma outra banda Que era prioridade dele E ela chegou pra mim E disse Se O Duda não pode Ele às vezes não vai poder Tu gostaria de fazer Esses shows com a gente É uma banda tal Anos 80 Com pegada rock Só a música Anos 80 Até umas coisas técnicas Assim nos anos 80 Tipo New Order Acho que tinha Não sei se tinha Ela curtiu muito Madonna E aí cara Quando eu tava nessa época Eu não tava conseguindo vender Os shows da Jack Butler Eu tava começando a banda E eu não era bom nisso E aí eu pensei Cara não tem nenhum show agora A gente tocou no galeria Pra uma graninha O Rivaivo deu uma grana Legalzinha Assim pra quem tá começando Mas e agora não tem nada Em casa tava foda o negócio O circuito aqui em Caxias Era muito curto nessa época É Tinha poucos bares Isso E aí eu Ela veio com isso pra mim E disse Cara na época Ela chegou Eu me lembro Como é que eu Até que eu cachei Eu me lembro de pedir pra ela Na época era Cara Não Deixa eu pegar aqui 2003 tá Ok 2002 eu acho Quase 20 anos Desculpa 2002 tá Fez 20 anos então É O cachê era 150 reais Nossa E eu não sabia Que era ganhar isso Até ali como músico Eu sei que a Lucille Tinha uns 300 Não sei Mas a Sonic Era a banda da Nicole Quando a Lucille Não tocava A Sonic tocava E aí com uns padrões Mais legais De grana O Fer vendia o show Fazia o som O Fernando Costa Então tinha um padrão Ali já Enfim E networking E rede Sabe Então entrei no negócio Já que pô Que eu considerava Assim pô Os caras danadas Que ganham dinheiro Que sabem Business Que estão ativos Que sabe pra caramba Pra caramba Que tem um padrão Profi X E disse Cara E aí Eu fiz os dois Cara Eu tinha acho que Três dias Pra pegar todas as músicas E era uma fita Era uma fita Dos anros Fita Dos anros Tocando o ensaio E aí eu tirava Das guitarras dele Assim Eles mudavam Todas as músicas Tudo releitura E aí eu corri Assim Quando ela me ligou Eu disse Claro Meu Deus E foi assim Cara Em casa Tava foda E eu disse Cara Essa grana Vai nos salvar Esse mês Veio na hora certinha Na hora certa Aí Aí eu fiz os shows Com eles Na outra semana Cara Aí eu fiz uma coisa Que De oportunista Foi uma jogada Boa minha Mas é uma coisa Que pode ter vários Olhares Mas eu cheguei De coração aberto Não tem problema Nenhum falar nisso Cheguei pra ela E disse assim Se tu me colocar Na banda Fixo Eu largo a Jack Butler Porque eu tava Tão precisando Da grana De um trabalho Porque eu sabia Que pro Duda Não era a prioridade Ele tinha um outro esquema E ele tá desmarcando Às vezes Mas eu vi a oportunidade De tocar com eles Direto E pagar as contas Em casa E quando a gente Tá na estrada A gente precisa Dessa conta Do cara que tá ali Eu já subsegui Muita gente E eu acho que eu fui Tipo Negócios Naquela hora Tanto é que era A Nicole Que ia decidir E eu falei pra ela Se tu me botar Na banda Eu dou prioridade Largo a Jack Butler Porque eu já tava Preparando Pensando Quando é que eu vou Poder tocar Porque eu disse pra ela Se eu tiver Jack Butler Eu também não vou poder contigo Ela tem que achar Um terceiro cara Exatamente E eu disse assim Facilita a tua vida Prioridade pra ti Eu sou teu Aí ela conversou com o Duda E tudo bem Eu entrei na banda Fixo Acho que foi Aí foi uma rolada Ali de oito meses Mais ou menos Na banda Tocando direto Tocando direto Tocando na Havana Tocando Ganhou uma grana massa Tipo A banda ensaiadona A gente era profissa Os músicos todos top Assim E E aí Disso aí Aconteceu a transição De 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 o Beto chegar pra mim E dizer assim O Beto tinha saído da Lucília Daí Petro Fonseca Nessa época Nessa época Eu acho que o Beatles também Acho que eles saíram juntos Até onde eu lembro Mais ou menos Numa mesma época Eu acho que o Beatles saiu antes Antes Deixa eu ver Vamos pedir pra eles Quando eles vierem Isso aí Mas Eu acredito Que o Beatles Bom Posso estar falando besteira É Mas é mais ou menos Naquela época Ali E aí o Beto falou assim pra mim O Beto tava indo pra morar em Floripa Sim E ele falou Ah vou construir um estúdio lá Vou ficar na casa da minha mãe No começo e tal Etc A casa dele Também lá E falou Tu não tá afim de ir? Formar uma banda lá E eu Pá Total Assim tipo E era uma época que a Sony Tava tocando muito menos Daí Tinha caído A Lucília voltou A ficar mais ativa E a gente não conseguiu É E a prioridade era a Lucília Então Aí Pá A grana que eu tava procurando ali Não tava mais aparecendo Sim E eu pensei Pá De repente Pá Praia Floripa Tem uma banda Com o Beto lá E tocar E não sei o que É E era pra ser E eu tava E eu tinha Cara Daí essa ideia de ir pra Floripa Eu montei um show Daí Que era um show Blues Rock Era Jack Butler Como o nome de Jack Blutter O Parisotto no baixo Que era o Dono Mississipi Agora o Blue Vival De novo Fazendo baixo O César no teclado O Beto na bateria Era isso E aí eu disse assim Cara Aí eu peguei Gary Moore Eu peguei umas coisas Do filme Encruzilhado Também Abertura instrumental Steve Ray Wallen Também eu botei Botei umas coisas Cara Que eu sempre quis tocar Era Blues Rock Assim Com Eu tinha minha Tajima Estrato Também Que eu tava bem feliz Com aquele instrumento Assim As estratos Eu sempre me achei mais Agora eu tô curtindo Voltando às raízes Também sou do extrato Single coin Sabe Só botei Do Beanie Humbucker Aí nessa Porque Porque eu gosto Um pouco de fogo Às vezes de gás Sabe Mas eu tô usando direto Ela com Defasando Direto Assim É um pouco mais fácil Inclusive E aí Montei esse show Despedida Despedida Pra Floripa Vou morar em Floripa Fiz uma despedida No Revival Montando esse repertório Aí chamei o Rafa Guber De participação A Natália Bertucci Também cantou E o G O irmão do Amorim Que é o cabeleireiro Também veio Cantando Roberto Carlos Sabe A gente fez um monte Faz umas coisas engraçadas E E a gente montou esse show Assim Cara E foi um puta show Foi um dos melhores shows Que eu já fiz na minha vida Assim Eu me lembro Especial Sabe Aquela noite Assim E Marcou mesmo E tocando na minha veia No melhor que eu faço No esquema mais extrato E no esquema mais blues rock Sabe Meio que Sabe a coisa que eu mais Fora o heart rock Que eu já tinha meio que partido um pouco Da esquema Eu achei nessa coisa do Não Não blues Mais blues rock Que é Que é essa coisa que tu acha Na fase Na fase Heels E Coverdale Do Deep Purple Por exemplo Que eu adoro Aquele swing Aquela pegada Aquele fogo Mas muitos Elementos blues Dentro Com experimentalismo Na época dos dois guitarristas Ainda ali Do Tommy Balling Não O Mickey Moody E o O Mickey Moody Mas isso aí é o White Snake Já né O White Snake Tá The Purple The Purple Mas o Tommy Balling Lembra que também tocou no Come Taste The Band Acho que é o nome do disco Isso aí Foda E mesmo com Black Morty É muito blues Sim Com certeza Total né E aí a gente fez isso aí Cara Despedido Fui pra Floripa E esse foi um capítulo assim Importante pra mim Porque ali acabou Aí eu ia montar Jack Butler Lá com eles Chegou aí pra lá Cheguei pra lá Cheguei pra lá Ficamos lá no começo Era o Alessandro Moreira Que morava lá no baixo O Canhoto Que é DJ Hoje Certo? É quem eu tô pensando? Canhotão Cinco cordas Tem toda uma história Também na música Interessante né Ele morava lá já E eu fiquei com o Beto E a gente Cara Eu me lembro que ele morava Bem longe De onde a gente tava E a gente foi a primeira vez De carro Levamos equipamentos pra lá Montamos o estúdio Na casa dele A sala de ensaio E aí o Beto falou Cara Eu me lembro que Ia ser muito caro Pra gente ir de carro Toda hora né Vamos de bicicleta? Vamos Eu falei Vamos De bicicleta De bicicleta Vamos Aí eu comprei uma bicicleta lá Ou eu peguei emprestado do Ali E voltei com ela Né Acho que eu peguei Acho que eu até Ou não lembro Mas vamos de bicicleta O Beto tinha uma bicicletona foda Assim E eu peguei A bicicleta não funcionava nem o freio O freio de trás não funcionava Nem do Alessandro Cara Então a gente fez Uma ou duas vezes Eu não lembro Uma ou duas vezes A gente foi Cara Era Sem brincadeira Acho que era Duas ou quatro horas Quatro horas pra voltar Não lembro Acho que era umas quatro horas Não Três horas pra ir Três horas pra voltar Uma coisa assim Que a gente faz Pedalando velho Só que tava tudo lá Não precisava levar nada A gente só ia na bicicleta Depois tem que tocar Cara Cara ele fazia Eu tava com 76 quilos Na época Cara Sem camisa Só bermuda E chinelo Pedalando E aí De jeito efeito Bicicleta sem freio de trás Eu sem nenhuma proteção O freio da frente Que funcionava mal Parcamente Eu bem Esperto Aqui né Vamos fazer Vamos fazer Estourou o freio na descida do morro Me atirei Me machuquei Quase quebrei o braço Abri o carnivivo Tive que ir pro hospital Sus Pã Tal Me fachei Fui Cara Eu disse pro Beto Cara Eu vou pra São Paulo Ver meu pai Nesse meio tempo Que eu tô Não posso fazer nada Impossibilidade Meu padrasto Que foi morar em Ribeirão Preto São Paulo Fiquei lá com ele Acho que uma semana Duas Sei lá Quando eu voltei pra Floripa Diz que eu não quero mais Bem eu né Eu não vou fazer mais isso Eu quero voltar pra Caxias Me quebrei todo aqui Cara Tu Ali Tu Já não falou Tu me falou que várias vezes Tu Lá bem pedrada né Não Não Tô brincando Tu Tu Várias vezes Eu queria só entender uma coisa Várias vezes tu me comentou Que tu teve esse momento De dizer Não quero mais isso Tu Hoje tu entende Por que que tu chegava Que tu chegava nesse momento De dizer Não vou parar Investir toda a minha energia Aqui nesse projeto E agora eu vou parar Tu já compreendeu isso Por que Já Noites acordado Ao longo da vida Né Várias sessões de terapia Né E ao longo da vida E por coisas Assim E eu tenho bem Na minha Isso é um processo de amadurecimento Quando tu entende Por que que tu reagiu Fez coisas Decidiu coisas Na tua vida Né O que que tu tava vivendo No momento Né Era o momento Da tua vida Que fazia Isso Que as vezes até chegar Num ponto Numa situação As escolhas que tu fez Não eram pelas razões Corretas Ou As vezes quando tu chegou Num ponto Tu 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 Psicologicamente Até em termos materialmente Tu foi te afobando Tu foi fazendo Tu sem pensar E aí a coisa estoura lá Né Então acho que é muita Imaturidade do caminho Minha E Ansiedade Se afoito Muitas vezes Sabe Então acho que isso acabou Que em certos momentos Assim Hoje pensando em retrospecto Um pouquinho mais de calma Um pouquinho mais de Pá Talvez um pouquinho mais de segurança É Mas não seria eu É aí que tá É aí que faz parte Da nossa história É isso que a gente aprende Que O passado O passado Tu olha pra analisar E entender Mas não tem que mudar ele E tudo que aconteceu Foi perfeitamente O que tu tinha que fazer No momento Que tu tinha que fazer Isso define Por exemplo Na época de eu voltar pra Caxias Me abrir outras coisas Porque Olha só A gente é criativo A gente Né Na escuridão E na Na nossa queda pessoal Às vezes De escolhas Em momentos A gente fica abaixando Luz lá No fundo Da escuridão E eu acabei voltando Cara E vendo assim Cara Voltei Assim em 2004 Daí Certo E aí eu peguei Fiquei um tempo em Caxias Dando aula E fui Aí pensei Vou começar um acústico Violão em voz Nunca fiz isso Deu uma grana Trabalhar De novo Aí fui a Porto Alegre Fiquei lá um tempo Ajei um bar de músico da casa La Bodeguita Até hoje eu lembro La Bodeguita E o cara me aceitou Bah Eu tava assim Já há uns dias Como é que eu vou fazer Eu vim pra cá Meio de novo Fiz também meio afoitão De novo As escolhas Meio sem pensar Mas fui Na cara e na coragem Dormia num dormitório De empregada assim Que era essa cantinha Era muito pequeno Cabia cama Meu aparelho de som Minha guitarra Fui morar com os estudantes Lá da URCS E aí fui E aí Achei esse bar Quando eu tava começando Cara Minha grana tá acabando Apareceu o bar Cara Vem aí tocar toda semana Aí fazia violão em voz Tocando um monte de coisa legal Marina Ah adoro Essa noite eu quero Porque adorava Pegar aquela música E foi um tempo legal Só que também acabou Os caras passaram A chamar outros caras Pra tocar Voltei a Caxias Mas nesse meio tempo Cara Eu tinha participado Do circuito de rock Sim Certo Com duas músicas minhas E daí foi depois Então de gravar Aquela demo Porto Eu peguei duas músicas minhas Quando eu tava com o Beto Em Floripa Eu fiz uma demo De música própria Olha só Olha o que que rendeu lá Ele já tava com o estúdio lá Ele já tava na sala dele Na casa dele Eu não tava com o estúdio ainda Ele já tava lá de bobeira Ele não gravou alguma coisa Não tem mais música tua Tenho Aí gravei quatro sons meus Com ele Violão Voz Uma guitarrinha De plug-in e tal E aí eu voltei com isso aí Eu levei a sério Isso aqui é minha demo Voltei pra cá Olha só o que que me rendeu Nessa experiência Se tu for ver Se tu for ver E aí tinha duas músicas Telepatia e Vertigens Que eu achava mais fortes Das quatro E aí eu venia uma banda O Gustavo Viegas O Luiz Malvesse Que mora na Escócia Hoje também Muita gente mora na Escócia De Caxias E... Chegou a morar lá Oi? Chegou a morar lá na Escócia Pois é Depois a gente vai chegar lá Então E aí eu chamei E tinha também o Tiago Um grande amigo meu Tava guitarra Tiago Silveira E a gente montou essa banda Quatro Duas guitarras Baixo, bateria Minhas Só música própria Aí que começou tudo É Aí me inscrevi pro Circuito O Guizar tava apilhado na época E tal Fomos Nos apresentamos aqui no Revival Na etapa 1 Isso Ganhamos Aí fomos pra Nova Prata Ficamos em segundo Ganhamos as duas músicas Pra gravar O Coletânea Que é o Circuito de Rock Que saiu em 2004 E E aí nessa época Tinha que ir a Porto Alegre Daí o César falou Vamos gravar aqui Que a qualidade vai ficar melhor O Beto faz a mix Né E acabamos gravando ali Sabe A demo com o Beto já E tal Também disso aí Aí regravamos em Floripa Voltei e disse assim Cara Agora olha de um trabalho próprio Trabalho autoral Todo meu né E aí fiquei sabendo Do fundo pro cultura Na época né Então uma coisa Foi levando a outra 2004 Aí 2005 Fui no fundo pro cultura Passou o projeto Caçadores de emoção Era Alex Rec Caçadores de emoção No meio do projeto Eu pedi pra mudar Pra Instinto Humor Porque eu queria agregar A galera Eu queria que fosse banda né Isso Porque solo Porque eu achava que Tu me falou Que você achei muito bacana É Eu queria trazer um espírito De time De banda pra galera né Então a gente mudou isso no meio Eles aceitaram na época né E aí passou o projeto Aí era um projeto No César No estúdio Primeiro Foi o primeiro projeto Do Altavoz Ali Primeiro Primeirão Não tinha nem equipamento Nem todos os equipamentos Tinha um chego ainda Esperando os compressores Esperando não sei o que E a gente começou a gravar ali Então gravamos um álbum Acho que foi Mais ou menos Um prazo de um ano Um pouco menos Pra gravar o álbum todo Ele trouxe o Evandro Demari Que era o engenheiro de som Da Dublê Na época Pra fazer a mix E a master O Evandro faleceu recentemente O Demari Acredito Não desculpa Desculpa Tô falando bobagem Evandro Demari É um guitarrista de bento Isso Ah tá É isso aí Que inclusive Ele faleceu Não não Tá O Evandro Hoje ele toca Inclusive com A galera do Garotos da Rua O Evandro Que massa É Baita guitarrista Evandro Pra confirmar O Evandro Que tu tá falando É um rapaz Que trabalhou um tempão Com o César Não é? Sim Tinha um cabelinho Com pedinho Gordinho Santa Maria Eu acho que ele era Ele que faleceu Ele faleceu Como é que era o sobrenome Dele mesmo Eu não lembro Eu não lembro Faleceu do que? Ah eu também Ele tava com uma doença Alguma coisa Mas faz um tempinho Que ele faleceu Eu fiquei sabendo recentemente Cara Inclusive Desculpa Desculpa Eu vi ele em 2015 Ou 16 Quando eu voltei Da Escócia Eu vi ele lá Tava morando aqui Não tava? Tava Ele foi mais Uma das pessoas Que eu falei ali antes Uma das pessoas Que o César ajudou muito Foi o Evandro Morava ali No Aí tu ia falar alguma coisa No prédio do estúdio Que tu fez Eu fiquei sabendo Do falecimento dele Numa live Que a gente Que uma das minhas Mandas fez No César Ele me comentou isso aí Ah entendi Ele é um cara muito legal Ele Cara que louco isso Ele que mixou E masterizou Caçadores de emoção Meu trabalho Meu trabalho Primeiro autoral Entendo As 13 músicas Foi ele que fez todo o trabalho Eu lembro dele Cara muito engraçado Eu me lembro Eu fazia muita piada Ele me chamava de nhonho Às vezes Do Chaves Porque às vezes Eu botava a calça Aqui em cima Era palhaçada de estúdio Mixando durante a noite O cara fica piradão Tomando café Ficava brincando Ele é um nhonho O Alex é um nhonho E ele falava Ele nunca me esquecia Ele falou Cara um dia Eu quero ver um CD Instrumental de guitarra teu Tu me deve essa Ele falou Muito interessante Isso ficou na minha cabeça Na época Ele tava curtindo Fazer o trabalho Sim E aí a gente A gente gravou E lançou isso No dia do rock Julio Lancei acho que No dia 13 de julho De 2006 A gente conseguiu Entregar e lançar Eu acho que eu fiz O show no Revival Nesse dia se eu não me engano Mas foi ali né Aquele mês Da Instinto Mora Da Instinto Mora A gente pediu uma coisa Relacionada a Instinto Mora Ali foi teu primeiro trabalho Cantando Né Então O teu trabalho De música própria Cara É Como Alex Reck Era tudo aquilo ali No começo Isso E virou Instinto Mora Instinto Mora Na última hora Eu mudei o nome Cara O que Tu decidiu Cantar em português Sendo que Todo mundo Rema Contra isso Vai Tu já me disse que O teu negócio É cantar em português Eu acho isso Muito legal Mas eu queria De onde que tu tirou isso Porque todo mundo Quer gravar É gravar em inglês Não sei o que Eu quero lembrar E por que que tu Decidiu não Eu vou cantar em português Cara Estamos no Brasil Eu me sentia Sabe Certo A gente tinha participado Da Infra Blue Que era hard rock em inglês Visto outras coisas Tinha a Caixa Batalhando bastante ali também Em inglês também Em inglês também Caralho É um mercado bem Específico Porque A gente sabe Que bandas deram certo No Brasil Cantando inglês Que foram exportadas Sepultura Angra E etc E o Angra abriu Para muitas outras Inclusive Mas para mim Sepultura que abriu Para toda essa galera Cara Sepultura É Foi 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 Um marco zero Eu acho Do Do rock Em geral Trash metal Mas Que abriu Para as bandas Aqui do Brasil Sair Para os seus trabalhos Eu amo Sepultura Caralho Muito Até o Arise Queimei Muita agulha de disco Naquela época Depois CD Já foi transição Para o CD Todas essas bandas A Caixa Benef The Remains Ainda Tinha em vinil Não sei se O Arise Acho que tinha Em vinil Também Que foi o trabalho Pós Arise E acho que Depois dali Já começou O CD Porque era Já naquela época Antes era o Esquizofrenia Né Isso Aquilo ali Também Azul Isso A capa azul O Bestial Devastation Também Primeirão Primeirão Que era Que era Overdose Overdose Sepultura Split Depois teve O segundo álbum Que depois foi lançado Até juntando O Bestial Devastation E esse segundo Eu não estou Lembrando Morb Visions Exatamente Depois Esquizofrenia Para mim Que fala Depois o Benef O Arise K.O.Z.D E depois Essa época K.O.Z.D Lá está disco Também Não sei se veio Depois disso Roots Bloody Roots Isso Que eu acho Que foi o último Daí com o Max Depois entrou O Jack Green Isso Aí todas essas bandas Estavam fazendo Você citou aqui A galera de Caxias Fazendo som em inglês Aí tu resolveu Fazer em português Porque aqui Tu via que Eu morava no Brasil Mas cara Foi Aí que está Foi uma dessas coisas Que eu citei lá no começo Que tu fez diferente Fora da caixa Não remando Porque existia Uma cena de rock nacional Existia Mas todo mundo Ninguém focava nisso Aqui em Caxias Eu não me lembro De uma banda Fazer música em português Posso lembrar O Sinti Tinha O Santos Tecanella Com qual banda? Com a T-Rox Não T-Rox Ou T-Rox Mas era uma banda De música própria Eles gravaram A T-Rox Olha só também Daí eu não contei Essa parte Mas quando eu voltei De Floripa Certo Eu voltei E o Santos me convidou Para entrar Para formar Essa banda Era O Rafa Se separou Do Tecanella Na Bislis E o Rafa E o Sandro Quis montar Uma banda nova Certo Tocar uns covers E tal Mas fazer música própria Daí também Porque eu me lembro Dessa banda E a minha memória Não sei porquê Que liga Com o T-Rox Mas enfim Isso Então o Rafa Foi fazer o esquema dele E o Sandro Me convidou Fazer música própria Aqui também E tal Massa Eu adorava o Sandro Eu já tinha feito Com banda Baterista assim Para mim Perfeito para tocar E aí a gente começou A trabalhar junto Nisso aí E a banda foi Até um ponto Testando o vocalista O Gustavo começou Depois saiu O Viegas E aí eu Eu saí também Eu sempre fiquei um tempo Ali a gente trabalhando Uns sons Fizemos uma demo Inclusive O Rafa Gubat Chegou a cantar também Nessa formação Era o Gustavo Viegas O Rafa Gubat Eu e o Sandro Bandaça Eu estava com aqueles caras Ali Sempre foram Também meus ídolos E aí Dali a pouco A gente gravou O Poison Heart Do Ramones No estúdio Do Juliano Boas E a gente Gravou duas músicas Do Sandro Que entraram No CD Que ele lançou depois Ou seja Olha eu Eu saí da banda Né E aí o André Viegas Entrou Que hoje mora Na Alemanha O André Viegas Também Outro monstro Da música E o cara Que também Colabora muito Para a cena Muitos trabalhos legais E aí ele Como guitarrista Né Enfim Professor também E aí ele O André entrou E eles foram Eles gravam em Porto Alegre Um disco inteiro T-Rock Só música própria Certo Só música própria Aí o André Saiu E eu voltei Para a banda Eu só Eu só não gravei o disco Eu saí para não gravar Né Deixei o André Fazer o estúdio lá Como se fosse E aí eu voltei E aí o Sandro voltou Bah vamos lá Aquela época de 2004 Depois da Sony Cachezinho de novo 150 pio Tocar uns cover E uma música própria Outra Beats no baixo Daí Né Paul Yohan Muito bem Multi-instrumentista Toca piano Talentosíssimo Talentosíssimo Canta Toca Caixa Que ele era o compositor Principal Muito musical O Frabulu também Ele era muito Sempre compôs E muito ouvido Né Esse sim O ouvido absoluto O Sandro Tu virava o violão Ele sabia a nota no braço Que nota é essa? Eu falo Aí Cara Entrei Fiquei nesse tempo Aí a banda começou A tocar pouco A gente voltou pro estúdio Quero gravar Músicas novas Ele falou A gente começou Trabalhando umas músicas Próprias No ensaio Né E ali Ali eu já me vi Eu já tinha gravado Circuito de Rock Certo E ali eu me vi Já indo pra minhas coisas Sabe Aí eu já não Me via mais na banda Não tava tocando Do jeito que eu queria tocar Já tava querendo fazer A minha guitarra Do jeito que eu gosto Então E ali a banda tinha Era do Sandro A banda Não querendo ou não Era um projeto Banda Mas ele era o cara O líder Que tinha visão musical De tudo Então a gente confiava Nisso nele E tal Mas já não era mais O que me tava Fazendo a cabeça E aí eu fui Cara Daqui em diante Música própria Só E aí foi Do fundo pra cultura Na época De gravar o CD inteiro De fazer esse trabalho E aí quando foi Lançado Eu fiz acho que Três shows Pra divulgar o trabalho E aí acho que Três meses depois Eu fui Pra Escócia Deixei o Brasil Aí tu me falou Antes de cantar em português Só pra fazer esse link Que acho que Essa é isso que eu tinha perguntado Pra mim nunca houve opção Inglês pra mim Sempre é made de criança Aliás numa época Eu não ia ouvir música em português Por anos Mas cara Pra mim era sentar E sempre Escrever em português Era natural Eu sempre achei lindo Eu gosto Era No português eu achava Minha alma No inglês eu não achava Não achava minha alma Mesmo tu sabendo inglês Desde cedo Tendo o irmão Professor de inglês Naquela época Hoje não é também E tal E pra tu ver como foi Uma coisa natural Então né É Nem pensado Até depois tu te dá conta Tu começa a te questionar E tal E eu via também Obviamente né Que o inglês no Brasil Pô não é nossa língua Sabe Eu quero fazer Eu tinha aquele sonho De fazer sucesso Pro meu povo Na minha língua Saca Eu sempre Eu tinha essa coisa Eu quero cantar Pro meu povo Eu tinha isso na minha cabeça Amor pelo meu país Na minha língua Saca E era meu sonho Assim Então E aí continua sendo meu sonho Eu já tô retomando meu sonho Né Enfim Sonhos são pra serem vividos Enquanto estamos vivos Né Então Mas na época Era uma outra época Isso Então Se for ver Eu tinha Eu demorei 16 anos Pra fazer meu primeiro trabalho autoral Desde que eu comecei a tocar E hoje em dia São 16 anos Que eu lancei aquilo Hoje E pra tu ver cara Hoje é um Se tu for analisar É um momento X Na tua vida né Se tu for pegar Esse divisor de águas Claro É simbólico né Mas se passaram 16 anos Até tu chegar naquele ponto Hoje se passaram 16 anos Tu teve um monte de experiência Que a gente vai falar daqui a pouco Pra estar num momento Que tu tá amadurecendo Teve um monte De um monte de coisa na tua vida E agora Eu vou te ver Estou retomando O trabalho autoral Que eu quero ver Esses trabalhos prontos Quero ver isso aí Não Mas eu me puxei Porque a gente A gente com a idade A gente começa trabalhando As coisas que a gente não é bom Não foi bom Acho que isso é legal hoje em dia E eu tô me empurrando Ontem eu já contatei o Cássio Viana Que eu tô tocando com ele Cássio já Vamos marcar esse mês Vamos gravar um single Já combinamos Então Entre esse mês e outro Vou trazer um single meu O Bala fazendo baixo O Márcio vem E a gente vai Vai fazer O single Então eu já pensei Cara, eu tenho que deixar isso marcado Porque senão Eu me conheço É, você pega o compromisso Cria a gente aqui Comprisso A gente marcou uma lata E vão lá É Porque acaba passando Hoje em dia Uma época diferente Trabalha muito Dando aula o dia inteiro E se tu começar Se tu pensar Tu te segura Então eu pensei Não vou pensar Eu já vou marcar Mas sem afubação Que nem eu fazia uma vez Botei a mão Agora eu vou me empurrar Um pouco pra frente Porque hoje em dia Lá no passado Eu tava sempre à frente Hoje em dia Eu tô mais atrás Um pouco Então eu me empurrei Um pouquinho E disse Tá, vamos Marcado então Tá, já tem a música Começar a fazer Já tem a demo Vou começar a fazer umas pré agora E vamos Porque hoje é a maior Que é de singles Hoje gravar um álbum Também Tipo é caro também Mas é mais o fator De que relevância você tem Vamos voltar com um single Devagarinho Tu tem teus trabalhos Nos streamings? Tenho todos Todos? Jói Mais alguma coisa Que agora Aí que tá Tu tem os teus trabalhos Nos streamings Tu vai lançar Como a galera Tá fazendo, né? É Lançar uma musiquinha aqui Duas ali Sim Eu gravaria mais Assim Mas eu quero começar Tipo Sabe botando o dedinho na água E me respeitando um pouco Tô voltando Sabe? Tô resgatando coisas Então eu não quero me afobar Depois não faz nada Calma Então isso aí Eu já também me angelizei Tô fazendo uma live Com as suas músicas acústicas Do Caçadores Começo ao fim Em julho Em julho Então eu tô indo Tô indo fazer o programa Com o Jaime Rocha Lá O A Ux Rádio Com ele Acho que no dia 30 Talvez esse programa Vá pro ar depois Depois, né? Isso Vai Provavelmente, né? Mas talvez não A gente Veremos Mas é Vou fazer o programa Acho que não vai conseguir esperar Então dia 30 Eu vou lá com o Jaime E aí eu já vou Falar disso aí Da live Do single Da banda que eu tenho agora também Que é o Mr. Ken Que é fazer releituras De músicas do Cidadão Ken Vamos chegar lá Isso Só dando uma adiantada Mas tem várias coisas rolando Ao mesmo tempo E eu tô fazendo isso Propositadamente Pra mim não ficar muito acomodado E meio que parar E dizer No dia a dia Quando vê o dia a dia Te consome Tu vai deixando Passa o tempo, né? Claro Então tem isso tudo Então O Caçadores Ele foi lançado Então em julho Celebrando o dia do rock E tal E aí que aconteceu, cara A banda se dissolveu Teve gente que não quis Ficar na banda Na época Por razões pessoais Apareceram outras coisas Aquelas coisas da vida Bem normal De banda De banda, né? E aí eu me peguei E o César Sobramos E aí o César A gente se olhou Vamos fazer Começando a testar Músicos Pessoas vieram Bateristas Baixistas E aí a gente Não conseguiu ninguém Eu e ele de novo Depois de alguns Ali O que que é Mas foi antes do lançamento Do disco Inclusive A gente começou isso já Porque foi antes do lançamento Que os guris já meio que Foram pra fazer outros projetos Outras coisas Então a gente já tava Uns bons meses assim E aí quando chegou assim Eu acho, cara Depois Um tempo eu cheguei e disse Cara, ninguém tá aparecendo Não tem músico E eu tava de novo Naquela encruzilhada Na minha vida Que eu me peguei Algumas vezes, né? Tendo que aprender Alguma coisa da vida Que eu não tava entendendo Cara, os alunos Sumindo Tô sem uma banda Agora Não quero mais fazer cover Eu quero fazer autoral E o que que eu faço E é muito mais difícil Autoral, né? Eu realmente queria Mergulhar nisso E eu pensei Cara, mas como é que eu vou pagar As minhas contas? Eu quero Eu sempre fui um músico Eu gostei disso Desde o começo, né? Não me interessava o cover Eu fiz Tenho orgulho Aprendi um monte Mas não era a minha intenção Eu sempre gostei Desde a primeira apresentação Pluto já Já Desde antes Desde quando eu peguei a guitarra Era natural, gente Sempre Sempre gostei Assim, né? Mas entre gostar Fazer bem Ser reconhecido E ter os nervos Pra longevidade Que é o que faz Um cara Que eu considero Sucesso pessoal É a consistência A longevidade Não foram coisas Que aconteceram Naquela época Pra mim Então pra mim foi assim Bah Aí eu tava assim Cara, eu ia Vou arranjar um emprego Agora de novo, né? Me vi naquela situação Lá da Rossi De anos atrás Que eu trabalhei Vou pegar um emprego Uma loja de celular Tinha feito Fez entrevista O cara me Não, vamos lá Aí eu pensei Vou trabalhar aqui E vou me concentrar Na música própria Tinha esse plano Que daí Aquela coisa que a gente Tava falando antes contigo, né? Ter tranquilidade e tal Viabilizar o nosso projeto E aí minha mãe Por que tu não vem pra cá? Por que tu não vem? Minha mãe já tava na Escócia Dois anos, né? Ela é meu irmão Quase dois anos Já tava morando lá os dois E ela falou Por que tu não vem pra cá, então? Tu aprende uma língua Tu toca música na Europa Dá uma outra tentada Com outra língua Olha só o do inglês daí, né? Mas no lugar Não se fala inglês A língua é nativa É, e se tu vai trabalhar E se tu vai trabalhar aí Numa loja de celular Por que tu não vai trabalhar Numa loja de celular aqui, né? Também, né? Ganhar em pounds Que era sete vezes o real E aí... E aí... Que argumento, vô? Que eu podia ter contra a minha mãe, né? Eu pensei Claro, putz, é verdade, né? Outra coisa que eu acho diferente Tu é o cara que não Que todo mundo quer ir pra fora Eu, cara Se eu pudesse E tu era o cara que queria ficar aqui E não queria ir pra fora Eu queria, não queria Não queria ir Cara Porque as pessoas geralmente Querem muito, né? E eu me lembro Que eu queria ficar aqui Cantando em português Mas eu vi O financeiro E a banda Desbandando, né? Que, cara E aí eu entrei numa de Uma crise existencial bem forte Eu pensei Eu não sei se eu quero mais ser músico Quantos anos tu tava nessa época? Trinta e um É Essa é Aquela, né? Entrei nos trinta já, né? Trinta A gente teve isso com os quarenta E eu passei aquela década Com o suporte todo da minha família Mas chegou uma hora que eu comecei Cara, isso aqui não tá legal Eu já tô Já passei da hora de E eu pensei Cara, eu quero uma grana fixa Eu quero estabilidade A gente não tinha casa própria A gente não tinha nada Nunca teve nada Então eu pensei assim Cara Eu tenho que me virar Completamente agora Emocionalmente e financeiramente E aí eu pensei Cara, vamos embora Porque eu pensei Cara, não sei se eu vou tocar Por isso que eu vim de tudo Eu levei a guitarra Quando eu cheguei lá Eu botei a guitarra Embaixo da cama E ficou seis meses Eu não abri os todos Porque eu tava muito assim O meu processo pessoal Do que eu queria fazer Eu tava muito decepcionado E triste e tal Então eu disse Cara, não sei se isso aí Eu quero ainda pra mim Porque hoje eu preciso Eu preciso me sentir Homem Homem no sentido Responsabilidade De responsabilidade Pode ser mulher Se é a mulher Não tô dizendo que é Sim, sim, não Mas o meu sentido Como diz no inglês My own man No sentido no inglês Cara De eu poder Fazer toda a minha parte Na minha vida E ser responsável por ela Porque até ali Minha mãe e minha irmã Me ajudaram muito Eu já senti a hora De retribuir um pouco E fazer a minha parte Mas não ser um peso Saca Porque eles me deram Todo apoio sempre E aí foi a época Eu disse que não Vou embora Vai, eu cedei e tal E sem lança É Foi um tiro no pé Nesse sentido Hoje olhando em retrospecto Não dá pra fazer diferente Nem acho que deveria Fazer diferente Mas agora Se eu estivesse na mesma situação Eu não teria saído Porque eu gostava muito Porque eu esperaria mais um pouco Pegaria o emprego Na loja de celular Né E vamos esperar um pouco Vamos Longe a vida Sabe Vamos ver o que vai acontecer Hoje Mas como a vida não é assim Eu acho que aconteceu Tudo do jeito que tinha que acontecer Por quê? Porque eu tinha que aprender Muito sobre a vida Eu senti Eu Quando eu fui lá pra fora Cara Começou outra vida É outra encarnação Outro planeta Outros valores Outra mentalidade Então Lancei o CD em julho Novembro Eu tava na Escócia Caraca Logo Tu chegou lá fora Agora Ali Como a gente vai falar Da cena musical cachense Eu acho legal A gente contextualizar Com as cenas De outros lugares Que a gente acabou morando Teve várias cenas Tu teve a cena de Porto Alegre A cena de Floripa Tu é de São Paulo Não sei se tu foi pra lá Mas cara Quando chegou Na Escócia Chegou lá fora Como é que foi a tua percepção Da cena lá de fora Relacionada com a nossa cena daqui Como é que tu via os músicos Como é que tu via os bares Como é que tu via as bandas Como é que tu via Toda a cena No geral Assim Lá de fora Cara Primeiro de tudo Que músico em qualquer lugar Viajando lá pelo Reino Unido Ficando dois meses na França Que eu trabalhei Fiz um trabalho por lá Como músico contratado Sim Músico é músico Então assim As dificuldades são Se não iguais Parecidas Os desafios Então eu percebi isso Logo de saída Assim Cara Peraí Não é bem Estou na Europa Estou aqui no Reino Unido Mas É um trabalho de coragem De muito amor E Certos sacrifícios Às vezes E aí Cara E pra mim Estar lá Por exemplo Eu fiquei seis meses Sem tocar guitarra Aí eu estava trabalhando Todos os empregos Subempregos Que a gente diz Não sei se é uma palavra legal De falar hoje em dia Mas são esses empregos Que o nativo não faz E delega aos estrangeiros É O que eles chamam lá O subemprego É o que eles chamam lá Não sei como é que chama aqui Aqui são vários normais Mas pra aqui Eles não fazem lá Exato E aí Então passei por vários Aí estava num trampo lá Que eu estava fazendo E aí um dia Eu estava me sentindo melhor Mais feliz Tranquilo Comecei uma nova vida Pra mim foi interessante Importante Aprendendo inglês Já há seis meses Confortável Um pouco mais Com o inglês Que eu chamo de sobrevivente Survival Inglês Estava legal E senti Cara Sentia falta Abri a guitarra Sentia o cheiro Da Ibanez E aí mandei E aí Quem chegou depois Dois meses Depois dos seis meses Foi o Louis Malvese Que gravou Instinto Mora Aqui E foi morar lá Quando ele chegou Eu disse Cara vamos fazer um som Porque daí fechou todas Tu tinha teu irmão E ele Mas não foi meu irmão No começo não foi teu irmão ainda Aí Era porque o Louis é o baterista Ah tá tá Louis é o baterista Então não Vamos lá Aí eu E aí Botei um anúncio Lá num site de músicos Da Escócia E apareceu o Thomas Que foi meu parceiro Por alguns bons anos Como baixista E o Thomas era guitarrista E ele respondeu O meu anúncio E aí a gente trocou uns e-mails E ele disse assim Cara Eu toco guitarra Mas tô querendo ir pro baixo Certo Não tem problema Eu te ajudo Tu me ajuda no inglês Eu falei pra ele Que eu te ajudo no baixo Vamos fazer essa troca E ele Beleza Então vamos lá Tanto é que o primeiro ensaio com ele Tinha uma pegada massa Mas era cruzão Tirou mais ou menos As coisas Era um guitarrista tocando baixo Era Com palhetão Inclusive E era eu Foi eu O Malvesse Que gravou Instinto Humor E ele Fizemos aquele ensaio Começando Acho que no segundo Terceiro ensaio O Júnior Não quis Porque ele tava Numa outra vibe Coisa de música Todo mundo tem Numa outra vibe Normal Vou começar uma outra coisa E tal Etc E aí Eu falei com meu irmão Meu irmão Bato a fim de voltar a tocar Comprou uma tama Porque lá Pra comprar uma tama Não é que nem no Brasil O pessoal tem seis Os adolescentes Estão na escola Lá e tem cinco Seis guitarras Fender, Jaguar Gibson, Les Paul Sabe? Não é? Tipo Beleza Eu tenho amigos Que moram lá fora O acesso é ridículo comparado Por isso que é outro planeta Pelo menos financeiramente Cara, em vários aspectos Tô falando da minha experiência Na Escócia Especificadamente E aí meu irmão disse Ah, vamos fazer isso aí então De novo Senti que ele Como irmão Parceiro Quer tocar Mas também Vamos lá Eu sempre senti o apoio dele Tipo Não sei também Cara, todos os perrengues dele Cara, deixa eu ajudar ele um pouco Não sei se Pena, às vezes Misturado com Gostar de tocar também Misturado com amor de irmão Tudo junto, talvez Essa é a minha análise Não só ele Nunca perguntei pra ele isso Mas Minha percepção É, minha percepção Mas senti Eu queria me apoiar também Sabe Vamos lá Cara Que legal Tu toca e vamos lá E aí a gente começou A tocar com o Alex Heck Band As músicas do Caçadores Reescrevi as letras Não traduzi Mas reescrevi Em inglês Nessa época Começamos a fazer um monte de show lá Aí em 2009 A gente Tinha duas músicas As melodias Instrumentais As melodias E reescrevam as letras Só que ficou tudo mais Meu irmão toca Gosto de heavy De peso Thomas é hard rock Cara, daí ficou tudo mais pesado Aí a gente Cara, só no ensaio Mudando Ficou tudo mais hard As músicas do instinto Que são mais rock Mais pop É meio leve Não era assim que a gente saiava Mas o disco saia um pouco mais leve E aí lá ficou super assim A gente ficou tocando um ano e meio Aí Cara, um dia a gente se olhou Cara Eu tive essa percepção primeiro E propus para ele Cara, isso aqui não é mais Alex Heck Isso aqui é uma banda A gente está fazendo o que a gente mais gosta Que Vamos montar uma banda Um nome Vamos Começar a compor Vocês já estavam tocando nos bares? Sim, já Já estavam Em Edimburgo e ao redor Tudo shows assim Música própria Portaria Não tinha cachê nenhum Música própria Como é que lá o pessoal recebe a música própria? É diferente daqui? Tu está começando? Não Tu está começando Tu tem as Showcase nights Que eles chamam Para mostrar o teu trabalho Então tu pode ir lá Entrar e tocar Sei lá Meia hora Quarenta minutos Contra as duas Três bandas Depende da noite Cinco bandas Três bandas Claro E os caras É uma oportunidade para ti tocar Numa quarta-feira Tal Etc Como tem aqui É E tipo E às vezes Showcase não tem grana nenhuma É só para Então a gente fez isso umas vezes Mas depois a gente começou Aí conseguiu Thomas Por ser de lá Meu irmão está há mais tempo Também Fizemos uma lista de lugares Tinha um Excelzinho Todo da banda Eles trabalhavam esse lado Porque eu não tenho essa veia E aí a gente começou A fechar Show Fechou E aí era portaria Então Cara A gente chegou Pensa assim Música própria Dali daqui a pouco Porque Libras A gente tem que pensar Que se tu faz 200 libras na portaria É grana pra caralho Para uma banda Assim que ninguém conhece É música própria E portaria As pessoas que tu leva E tu divide também Com outras Uma ou duas bandas E aí quando tu chega na entrada Tu diz Vim ver a Driller Vim ver Ah Tipo anotam Claro Quantas pessoas Tu vai ganhar proporcionalmente As pessoas que vieram te ver Interessante Não todo mundo Quem tu veio ver Tu tem tua banda lá E tu leva 5 caras E eu levo 50 Como é que tu vai ganhar igual Não? Achava legal isso É diferente né É E aí a gente Me lembro A gente já estava de volta Adesivo Vamos mandar fazer O nosso primeiro EP Que a gente gravou em casa Todos gravamos em casa Mas aquele foi tipo Gravamos com esse microfone O primeiro EP da Driller Só isso Sério? Bumbo, caixa Pratos Depois a gente inseriu os tons E aí gravamos o baixo aqui E guitarra também Guitarra Caraca Também Aí então Foi o primeiro assim O cara é coragem Peitão né É É uma produção Tu vê que é Simples assim Não tem nada Mas tem uma qualidade legal Pra tu ouvir as músicas Não atrapalha Registro É Mas registro Exatamente Porque tudo que a gente fez Foi a gente que fez Banda independente total De fazer o CD Tinha um banner gigante Tipo com o meu irmão lá A gente tinha A gente foi atrás Pá Fiz um monte de coisas Com a banda Sabe A gente tinha Nos shows A mesinha Da venda Do nosso Merchandise E tal E Camiseta Adesivo CD É Isso aí E aí Quando a gente começou A lançar os trabalhos Lançamos o single E a gente começou A tocar um pouco Mais fora ali E aí A gente É Foi o tempo De 2009 A 2013 E aí A banda acabou Em 2013 Né Porque a gente Tava Cara Passou Eu tive um guitarrista Que tocou comigo Um show O Thomas saiu Voltou Eu gravei o álbum Inteiro Da Driller Com 13 músicas Gravei todos os baixos Gravei teclado Gravei violão Gravei guitarra Gravei voz Gravei pedra Gravei tudo Porque o Thomas tinha saído E aí o meu irmão Gravou as bateras E aí depois do álbum Thomas voltou Tava tudo Teve que tirar tudo Trabalheira do cão Porque eu enfiei um monte de coisa Com palheto Eu toquei baixo Imagina Então tinha que acompanhar ali Ele voltou A gente fez acho que dois shows Depois disso E Aí já não tinha mais a mesma Passou o tempo Porque O meu irmão queria Não queria mais tocar em banda Ele fez toda essa jornada Mas ele queria focar Mais na batera Ele queria tocar pra ele Certo E o prazer de tocar É Exato Cara E Cara Com o tempo Bandas são assim No começo tudo de bom Depois que o tempo Começa a divergir Eu quero fazer mais isso O outro quer fazer Nós três queríamos Os três fazer coisas diferentes Um pouco E nesse meio tempo Tu teve a oportunidade De fazer a faculdade De música Foi De tornar um bacharel Foi durante a Adrila Foi Porque em 2000 Eu fiquei sabendo Pelo Luí Malvesse Ele chegou e disse Cara Sabia que Três anos morando aqui A gente consegue uma bolsa Pra ser estudante Na universidade E tudo mais Não Tem curso de música De guitarra Inclusive De bateria Universidade Quatro anos de curso Mas Não sabia Cara Vou lá Foi Cara Daí foi tudo naturalmente Acontecendo também E aí Demora um ano antes Que tu faz É toda uma aplicação Enfim Toda uma burocracia online Aí tinha que fazer Os testes de teoria lá E tocar pros caras E durante esse período Foi que eu fui convidado Pra ficar na França Esses dois meses também Trabalhando com o Fernando Costa Lá numa banda Que era uma agência de Londres Que montava as bandas E mandava todo mundo Pros Alps Franceses Então tinha um monte de banda Trabalhando lá E eram tudo pubs Britânicos Só inglês lá Então não tive problema Fora ir no supermercado Aquelas meninas Nunca respondiam inglês Eram sempre franceses Eles não querem saber do inglês Mas Fiquei lá no chalé E o Pez Que era dono do Revival O Douglas Pez Ele era o hold da banda Inclusive E foram esses dois meses Quando eu voltei Assim no outro dia Eu já tinha audição Na universidade Eu já tinha que Tocar lá Eu tava muito Ficando 50 shows Em 60 dias Então cheguei no alto pique Assim né Sim Tava na porta dos caças Aí fiz minha audição Foi tudo ótimo Assim Entrei Cara aí A Drilla tava indo Acabou em 2013 Eu me formei em 2015 Minha mãe faleceu em 2012 Lá Teve um monte de coisa que aconteceu A gente teve umas pausas O CD ficou O CD era pra sair antes Mas a gente acabou fazendo Só em 2013 Minha mãe teve uma doença Degenerativa né A ela no inglês Que chamam né O MS MS Multiple Sclerosis E a degenerativa Tipo a do Jason Becker Sim Só que a dela foi um pouquinho diferente Um pouquinho enrijecível Em vez de ficar Né Que tu perde todos os movimentos E vai Fraqueza Minha mãe teve um outro Tipo uma árvore que seca Assim né Sim E aí então a gente teve Teve que fazer umas pausas Inclusive na universidade Assim né Pegou bem o verão ali Que eu tinha O tempo de parar na universidade Assim E cara E quando Aí eu pensei assim Cara Vou terminar a universidade E vou sair daqui Vou embora Tu queria voltar Eu queria voltar Cara E eu queria sair de lá primeiro Por causa que eu não me adaptei Eu fiquei Tá Quase 10 anos O cara dizendo Você adaptou ao tempo Eu aceitei Eu aceitei Mas eu enchi o saco Do Nuvem o tempo todo Baita frio 9 meses do ano Aquela coisa assim Cara Eu preciso de mais Eu preciso de sol Aqui é só 6 meses Então é mais tranquilo O frio 6 meses Não E olha o frio que dá E o céu azul Sem uma nuvem Né Não sei Tu não tem lá no inverno Lé que chegasse Cara E eu Eu adoro Eu adoro Essas coisas daqui Adoro o português Só que eu não tinha o plano De vir pra cá Né Eu tinha o plano de Eu tinha vontade De ir pra Austrália Londres Só que tinha coisa Do visto da Austrália Que eu digo Ah não sei Londres Tranquilo Que era já um pouco Um pouquinho mais quente Um pouquinho Do que a Escócia E Estados Unidos Né Em Minnesota Em Benson Que é uma cidade lá Que eu tenho um amigo meu Chuck Que ele é avô Do meu aluno Reese de guitarra Hoje em dia Que faz aula de guitarra online Comigo dos Estados Unidos Ele é da cidade de Fargo Minnesota E aí A gente se conheceu Na Escócia Através online Sabe aquela guitarra Les Paul Que tu viu Que eu tinha Ele me deu Como fã da banda Ele comprou 150 CD Mandou a guitarra Nos Estados Unidos Que eu achei no Ebay Queria pagar ele Não, não Esse é um presente Pra ti O cara me deu Um cara Fã assim Né Cara E aí Ele Cara Alex Vem pra cá Fica aqui Fica na minha casa Eu tenho tudo pra ti Eu tenho Bateria Todo um negócio De ensaio Mas vamos formar uma banda Ele toca baixo Também E aí Cara Ele era policial Então ele disse assim Cara Uma vez Então ele falou Vem aqui que eu te ajudo Com as coisas de vício Isso aí a gente vai ver E tal E aí eu tava considerando Isso aí muito forte Né Cara E aí o destino todo Explodiu de uma forma louca O alemão O Paulo morreu O Xerero Né Sim Eu fiquei assim Foi em 2014 Né E aí eu entrei em contato Com a Patrícia Com o irmão dele Pra falar Putz cara Pegou todo mundo Um herói Não pode morrer Apesar de a gente saber Que ele tava doente A gente não esperava Ninguém Porque pra mim Acho que pra maioria Pra maioria da galera Era assim O cara era imortal O cara não pode morrer Qualquer um morreu antes O cara não pode Aí o cara morreu Ficou aquela coisa Meu Deus Todo mundo consternado Porque apesar de toda a doença E tudo Ninguém Morte assim também E aí Cara Eu falei com a Patrícia Naquele ano Como é que foi Me dá notícia Eu tava longe Eu não sabia Me lembro de ficar Quase um dia inteiro mesmo Quase umas 20 e poucas horas Lá vendo o computador Tentando Vendo vídeo Vendo o que tava acontecendo Pra pegar a informação Né E aí Tá Aconteceu tudo aquilo ali No ano seguinte Eu Entrei A Patrícia Entrou em contato Comigo Pelo Messenger Eu me lembro até hoje E falou Alguma coisa Porque tinha uns caras Zoando o Paulo Na internet Cara Né Ah Mas isso Mas era uma piada horrível Assim Sabe Era aquelas coisas Dos caras de São Paulo Lá fazendo Fãs do Kiko Né Nada a ver o Kiko com isso Ou São Paulo Eu sou de São Paulo Sou fã do Kiko Né Acabei de ler o livro dele Mas tinha esses caras Assim Né Os haters Né Os haters E o cara Fez uma montagem de foto Lá muito feia na época Assim E fazer uma piada Da morte dele Espalhando pela internet Ela falou pra mim Bah Olha isso aqui Vamos reportar Ajudei ela a reportar Pro Face Na época e tal E a gente ali Pá Clicou alguma coisa Assim Sabe E aí Tá bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Era pra ser É E ali Naquela noite Uma outra noite A gente clicou Ficou falando Horas na internet Horas E aí a gente ficou Semanas E aí a gente E aí clicou E aí decidi assim Ela Ela vem morar aqui Na mãe dela E tal Conheço na época E eu disse Eu vou voltar pro Brasil Quero te conhecer Hum E aí a gente Fiz essa história De amor louca Assim Da minha vida E que Cara Me trouxe pra cá O Brasil Tava Não tava No topo da lista Mas quando ela Apareceu Na hora Vai voltar pra lá E eu sempre Gostei daqui Eu não fui embora Porque eu queria Senti que eu precisava Viver coisas também Enfim Experiência É Me deixou muito independente Eu aprendi muito Com aqueles empregos Dos estrangeiros Aquilo ali Me deu uma base De Que é a vida Resiliência Resiliência total Assim De humildade Resiliência E Muda a cabeça Da gente Nossa cara Era o que eu precisava Não era Então por isso que eu digo Assim As coisas acontecem De uma forma Assim Olha que frase Era o que eu precisava Não era o que eu queria Mas eu não precisava Por isso que as vezes Tem pessoas Que dizem assim Eu queria morar fora Eu quero morar fora Mas talvez não seja O que tu precisa Relaxa Tem gente que não consegue Ai não consigo Eu não tenho visto Cara Não é E a vida Cara Uma das coisas Que eu aprendi É não forçar Também ao longo do tempo Vai onde tá fluindo Tá tentando Montar uma banda Não dá Cara Tenta Não é tentando Mas foca No que tá fluindo E vai tentando Mas tem que ser Inteligente Eu penso isso Como inteligência Hoje em dia E as coisas pra mim Minha vida melhorou 100% nesse aspecto Hoje eu tô com uma banda Com os caras ali Porque fluiu Venha procurando Desde que voltei Só agora tá acontecendo E fluindo Cara Do que antes Eu ficava tentando Ah não dá Não Tudo bem Eu fui entendendo Deixa Cara Olha o inglês Que foi pra mim Cheguei aqui Voltei O que eu vou fazer Pra ganhar mais grana Eu queria mais grana Eu gosto de dinheiro Dinheiro é bom Possibilita um milhão de coisas Sucesso Prosperidade E abundância E pra todos Vamos lá Aí eu pensei Como é que eu posso fazer Cara Música Eu voltei Tô tocando uma banda Aí Tô dando aula Mas não Não mudou nada De como era Quando eu fui embora Eu pensei Eu cheguei com Diploma em música Nada Aí eu pensei Cara Vou dar aula de inglês Cara Fluiu No outro dia Eu já tinha um e-mail De volta Vim fazer um teste Comecei a dar aula na escola Treze dias depois Depois uma outra escola de inglês Foi me buscar lá Porque a auditora da escola Era minha prima Falou sobre mim Rolou Fiquei tanto tempo lá Abri aqui Cara Tudo fluiu Não teve Momento certo Hora certa Exatamente Então Cara Eu sinto que a minha volta Era Era isso Tudo Por mais desafiador E consternante E às vezes Que tu olha Sempre as coisas E diz Cara Não Era isso Tudo que aconteceu Na minha vida Tem um porquê Eu aceito Isso Sabe E abraço Isso E celebro isso Hoje em dia Sabe Por mais que tu não goste De coisas Então Tipo Aí me formei Tipo Bah Legal Diploma Vou voltar E tal Bem louco O que adianta Eu sempre digo pra galera O que adianta vender sapato Numa cidade onde todo mundo anda descalço É sempre o exemplo que eu dou O diploma não adiantou Não me dá nada A única coisa que o diploma me dá hoje É de Credibilidade Como professor de inglês Me formei lá E a gente falou no meu chancelo É Isso aí Tipo A galera vê assim Bah O cara foi pra fora Estudou Ele fez todo aquele desemprego louco Teve experiências com banda Foi pra fora Voltou Se formou Voltou pra cá E tá no Brasil Ah que legal Tem vivência do inglês Tem essa parte acadêmica Com a música Que meio que coroou Toda a minha Minha história de música Eu sentia isso na universidade Muita coisa eu já sabia na universidade Mas eu sentia que era tipo Mas pra mim sabe Cara Não que precisasse Mas Cara O que a galera quer É o canudo Não digo Ah pra quem tá fazendo Mas é Daqui a pouco É quem vai te contratar E tal É É E essa coisa acadêmica Assim Eu também acho legal Como a gente falou Da música Teoria O estudo Do inglês Aprender Aprender sozinho O inglês fora Não tinha muito inglês E tu me comentou Que lá Quando tu chegou na faculdade É bem diferente Ah eu sei falar inglês Mas as vezes a gente chega Falando Estudando equivocadamente Com a gramática Meio bamba Tendo coisas na cabeça Mas não conseguiu produzir Isso no falar E aí Os sotaques Que ficam Ah eu sabia aquela frase Mas o jeito que o cara falou Não conseguia entender Era Nem tanto aquela frase Mas O cara falou Ele falou tudo de uma vez E com um sotaque forte Ah isso é um outro estudo Hoje eu trabalho muito aqui Essas coisas Da minha experiência Do que eu vi Que na prática Que precisa Enfim Então Então cara Aí desde a minha volta Cara eu fiz Parte Da Hard Rockers Que era uma banda cover Aqui de Caxias Fiquei um ano e pouco com eles Era a banda da casa Do Beer House Sim Aí Nesse meio tempo Fui tentando formar Banda três vezes Essa é a quarta vez Agora eu consegui A quarta vez Tá saindo Fluindo Aí entrei no Jogo Sujo Que é uma banda de Bento Que é uma banda autoral Não era cover Que nem a Hard Rockers Bento De Bento E os caras estão aí agora Batalhando bastante Ainda fui Pô gente Fez duas tours em São Paulo Gravamos um programa Show livre lá Sabe Tinha muito trabalho Assim Sabe Foi muito divertido A banda dos caras Muito massa Rock gaúcho Assim Bem diferente Do que eu vinha trabalhando Assim Quase não tinha solo Mas era tipo música Sabe E trabalho pra mim também Porque Fui contratado também Pra trabalhar na banda Mas agora eu sei Fui contratado Assim como E aí Fiquei um ano e pouco Também Parei com a banda E aí Depois entrei numa arena Sim Fiz um show com ele Gravei uns sons E aí De novo Senti vontade Aí Tipo todo um processo De coisas acontecendo Eu disse Cara E tu E tu Alex Eu lancei Em 2015 Em 2015 Eu lancei um álbum Em inglês Alex Reck Como TCC Da universidade Eu lancei Seis músicas Certo Massa Então lancei E vim embora também Eu lancei E fui e fujo Isso É praxe Eu lancei e fujo Vamos começar uma coisa nova Mas lancei lá Até porque Lá foi em inglês Aquele trabalho também Eu tive quatro trabalhos Que eu lancei em inglês Lá Antes de ir embora Dois em português E agora na volta Eu pensei Cara Tô com umas músicas novas Tem muita coisa No computador Tem umas coisas Que eu fiz novas Na minha volta E eu disse Cara Vamos lá então Agora é hora É Agora é hora Aí tem aquela coisa Que eu falei antes Do que tu falou Do Mr. Ken Releituras do Cidadão Ken Que tu é fãzaço Eu também adoro O do Kamen Decker Assim como um músico Cara É 90 Escritor É 92 lançaram Primeiro disso 93 Eu tava em Flores da Cunha Assistindo eles Primeira fila Duca Cabelão Tocando encruzilhado No show Coisa Construindo Era Fase mais rock Deles Aquilo me inspirou Muito A galera não consegue ver Mas tem Capa do vinil Aqui Na parede Aqui E aí Por primeiro De 92 E aí Cara Sempre foi Meu artista favorito Banda favorita No Brasil Portuguesa Olha que louco Você me identifiquei Com os temas As letras Duca Um baita escritor Loucura que eu digo Não sei A banda é maravilhosa Mas Tu tem toda essa conexão Com a banda É E a ideia de montar isso É pensar assim Cara Eu quero voltar ao trabalho autoral Mas tá bem legal com o Bala E com o Cássio Cara Criaturas queridas E aí A gente Isso aqui parece mais uma Vamos botar o nome de banda E aí Vamos fazer umas releituras Vamos botar uns sons próprios Também Vamos Então Estamos tocando alguma coisa Já do Caçadores Só em português Não vamos tocar nada De inglês Já foi Não tem porquê E trabalho novo Então vai alguma coisa Do Caçadores de Emoção E Músicas novas Que a gente vai Vou gravar esse single agora Com o estúdio do Joel Piana Ali do Cássio E O Droga vai estar aqui conosco também Isso Logo logo Isso aí E aí a gente vai Fazer este Estamos montando esse show Estamos ensaiando As releituras do Cidadão Quem é assim Até porque a gente viu como um nicho O Duca hoje é solo A banda Não vai voltar Acho difícil ele se apresentar Como Cidadão de novo Mesmo que se apresentasse Tipo Hoje ele está correndo A solo dele Pem sólida Acho que ele é a vibe mais dele É Porque a banda era Querendo ou não O irmão dele O Carl O Carl foi primeiro Faleceu O Luciano também E aí Foi em 2014 isso Então a banda parou E ele foi com o solo dele Tem vários lançamentos E está trimassa Fui ver ele ao vivo Demais Mais diferente É o lance dele E mais individual E a gente pensou Cara vamos fazer um Eu pensei Porque sou fã Sugeri para a galera E a galera Pá massa Vamos fazer Teus sons tem um pouco a ver também Letras Às vezes até Melodias Até tua voz um pouco Às vezes lembra Vamos fazer isso aí Mas releituras E mais para Abrir para o som próprio Sabe A finalidade não é Ter um trabalho Cover É um meio É um meio Porque a gente quer começar Também a tocar O Bala está voltando De anos parado Também Né E O Cassio está tocando batera Está tocando batera Não guitarra Então para ele também É um retomar Ele começou como batera Para mim É um retomar total Assim de tudo Então a gente está Tando meio que Na mesma vibe Né Saindo das cinzas As fênix Né Então assim Ah vamos começar com os shows Vamos tocar umas releituras Vamos começar a botar um som próprio E vendo o que dá Mas vamos fazer Por curtir A companhia um do outro Né Claro Não tem nada melhor Que você reunir com um cara Para tocar Tomar um café que nem nós Assim bater um papo E poder fazer música junto Cara Que benção né É no momento que eu estou Com os guris ali Então Então Agora A partir de agora Vamos ver Vamos ver como as coisas acontecem Né Mas O Arte Cultural Hub Aí já está No seu terceiro ano Ali ó Cursos de inglês De música Violão Guitar Iniciação ao canto Né Eu sou aluno indico Ah pois Acabou de se inscrever Né No curso E Cara que honra Te dar um apoio Não vejo Tanto assim como Estou te dando aulas Não mas tu precisa Tu precisa ver Porque Nessas aí Eu já perdi Vários professores bons Paulo Tirebra Não quis te dar aula Também Porque é a mesma coisa Que eu te falei Tu quer aula comigo Cara Tu já toca Tu tá louco Tu compreendeu Sim Mas aí quando a gente sentou Eu quero isso 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 Aquilo Eu disse Cara Vamos lá Vamos ver se eu Consigo te ajudar E a gente começou Essa jornada Agora juntos Com certeza Já me ajudou Inclusive Não Se eu consigo Se eu tenho Eu tô equipado E tenho conhecimento E tu vai achar em mim Aquilo que tu procura Acho que isso é a base De qualquer relação Claro Mas Ali Justamente foi por isso Que eu te escolhi Porque eu confio Gosto Sempre fui teu fã mesmo Essa é a palavra Tô triste feliz Mas isso aí Vai me Me deixou assim Meus longeado E não é rasgação de seda Eu curto falar Pra quem eu Eu admiro Falar porque é bom ouvir Eu sei o quanto é bom Não e foi antes De podcast qualquer Foi Sabe Então a gente realmente Clicou Sou muito feliz De volta Desde lá de trás Ainda Cara É A gente sempre teve Um negócio Que a gente se admirar E acabou Que através da guitarra De levar minhas guitarras Lá pra tu cuidar delas De voltar a conversar Tudo Foi Providencial E hoje nós Também Nessa época Da nossa vida Nesse estágio Com uma cabeça Muito mais tranquila E equilibrada Que a gente tem Um respeito Um pelo outro Uma admitação A gente mudou muito Né cara Claro O tempo faz Pra quem tem consciência O tempo faz muito bem Cara Sabe E a gente amadureceu Pra caramba Mudou muito A personalidade Porque aprendeu Acho que a gente aprendeu Muito errando Né Grande parte Do caminho É dar uns trupecão Mas eu acho Que todo mundo Aprende Errando Quem quer aprender Quem não quer aprender Claro Então estou muito feliz Hoje a gente tem O Pode Tocar Podcast Aqui Cara Que é um Cara Estreia aqui Demais Tem o Mr. Ken Vou fazer umas gravações Minhas próprias Vou fazer uma live Agora Já mês que vem Então assim Tentando Jogar as coisas Novo momento Na tua vida É O trabalho Até como terapia Assim O envolvimento Comigo mesmo E fazer as coisas Como Cara Alegria Porque Quando tu está bem Está curtindo Cara Quer melhor terapia Que essa Não tem Não tem né Cara Olha que legal Tocar essa Olha o prazer Que a gente Olha Não Prazer não é a palavra Olha A sorte Que a gente tem De trabalhar E fazer aquilo Que a gente ama Exatamente E isso Ser a nossa vida E estar Nos rendendo Nosso sustento A nossa vida Cara Muito massa Muito massa Inestimável Sem preço Cara Demais 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 Cara Demais Foi muito massa E é isso aí Olha só Cara Tudo que a gente Falou Em dois episódios Para o outro Zero Zero Nós estamos aqui Acho que a gente Está aqui umas seis horas Direto Filmando Arrumando Olha aí Cara Cara Te agradecer demais Pela oportunidade De estar Cara Se não fosse por ti Que nem eu falei Lá no meu episódio Talvez Eu nunca Para mim Era um sonho Estar fazendo isso Estar fazendo isso aqui Agora E talvez Tu não me puxasse Para fazer Eu Tinha ideia Mas não tinha ação Então É um cara de ação E cara Quero te agradecer Pelo papo Pela oportunidade Por tudo Está sendo muito bacana Aprender muita coisa Contigo E cara Estamos E é só os dois primeiros episódios E agora O resto vai ser história Trazer gente aqui E fazer isso aí E eu sinto a mesma gratidão Porque Eu já vim com essa ideia Faz tempo na cabeça Cara Joguei do nada A gente brincando Só para ver se ele Vamos fazer Fechou todos Era para ser É aquilo que a gente estava falando Lá A hora certa A hora certa Às vezes A gente às vezes não acredita Num sonho Mas Talvez se a gente não vê Aquilo se concretizar Naquele momento É porque ainda não chegou A hora né cara Exatamente É isso Mais uma filosofia Oh yeah Isso aí Queremos agradecer Ao Aqui ó Não não Que bom que a gente Foda os dois né Aqui vai lá O Arte Cultural Hub Pelo O que que é O apoio né Pelo apoio Rafinha Luthier Rafinha Luthier Também né Magnífico Vocês precisam Dos instrumentos de vocês Tratados com amor Regulagens Qualquer coisa Relativa ao instrumento Cuida de todos os meus Cuida da minha Bannies Universe Que é de 1993 Tem o maior Apreço por esse instrumento Me ajudou a montar Toda essa guitarra aqui Que eu fiz É uma guitarra Que a gente chama Guitarra xamânica né E todos Até o próximo E pra lá É o violão Tem duas já lá né Tô lá com a Tele Tô lá com a ProLine ProLine Logo logo elas vão estar aí de volta Parceria Muito obrigado Valeu mesmo É isso aí galera Então Na próxima semana Já temos um convidado A gente espera vocês Muito obrigado Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Podemos anunciar o convidado? Claro Sabe quem é o convidado? Porque a gente tá montando agenda E se manda Agora mensagem e e-mail Lembra que O Bala O Bala né Então é o Márcio Vens Conhecido como Bala Que foi da banda Fall Up E Naja Do grande véio Paulo Schreber né E o Bala sim Gravou DVD Gravou disco Cara Tocou na Hummer 67 Também no álbum Com o Paganella né Também fez o Pantera Cover né Nos Natais do Metal Com o Paganella também E o Bala tá voltando ativo Hoje em dia E testemunhou muito Daquela época ali Dos 2000 né Isso aí Daquela cena ali né Daquela cena ali né E eles foram muito longe Assim Era a banda que todo mundo Adorava assim Foda né E tal E fez muita coisa massa A galera fez história É E a galera A galera até achava assim Pá Mas esses caras vão ser sucesso No Brasil inteiro né E o Bala pode contar pra gente Como é que foi a história Como é que foi o fim da banda também Claro Porque independente deles Não existirem mais Marcou nossas vidas Marcou a história né Da música Até padrão né O nível de padrão E excelência Que os caras tinham Pô veio na guitarra O Bala Tita Saquete A Esmalha também Depois veio né O João na bateria O João tinha um solo todo Com as baquetas Muito louco né Então com certeza Definiram padrões Para a nossa Para os músicos Aqui da cidade O que é fazer um trabalho profissional né Muito parte dessa história Que a gente vai começar a contar agora Galera é isso aí Muito muito obrigado E se inscrevam de novo Clica no sininho lá Se inscrevam Compartilhem Porque né A gente de caixas Compartilhem com a galera Que daqui a pouco Isso aqui vai ficar Muito maior E a gente conta com vocês Obrigado Valeu E até a próxima Tchau tchau